BOKO NO HERO ACADEMIA 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 BASTE COMPLICADA DELICADA E Juntos com vocês no helicóptero Estão todos os alunos da turma Helicóptero grande, helicóptero militar E Uma professora A Thirteen E ela fala Bom classe Agora vamos fazer um treinamento de resgate O objetivo de vocês é ir até esta cidade Resgatar o maior número de civis possíveis Os civis do caso apresentados pelos Serial Types Tem projetor de slide do lado e mostra os robozinhos E Ela olha para você Sakura Não se preocupe Sakura Caso você bata em um deles Ele está programado para parar de sentir dor E agir normalmente Eu posso explodir eles Bem Vai contar como um salvamento Se você trazer pelo menos uma parte dele é claro Se não Pode deixar sensei Ok Bem A missão será feita em grupos de cinco Escolha o seu grupo e prepare-se Para ser Dropados na cidade Para começar a missão Mas Kai O Shaq ainda não votou É isso Vocês devem estar se agrupando aí Para fazer os grupos de vocês Acho que a gente já meio esse olho assim Naquela panelinha Se ninguém tiver nada contra O Hiroshi chega para vocês Pessoal Eu queria fazer com vocês e tudo Mas o lido amigo que me chamou Sabe? Esse negócio de prender classe e tal Ele quer me fazer junto comigo Tudo bem para vocês? Tudo certo O que é isso O que é isso Hiroshi? Você fez outros amigos e não contou para a gente Que absurdo Já está naquela outra mesa lá né Hiroshi É Hiroshi É Hiroshi Dependido social Hiroshi Eu queria fazer com vocês Eu queria fazer com vocês também Mas eles já me chamaram É difícil dizer não por Lida Isso é verdade Boa sorte Sem problema Vou precisar Obrigado Espero que o próximo time eu consiga fazer com vocês Ah Se perguntarem O próximo grupo eu vou ligar com vocês Caso se perguntarem Já está combinado Beleza Quem está no seu time? Ele vai em direção ao time do Lida E eles começam a chamar pessoas Então tem mais grupos se formando e tal E vocês querem saber Quem dos personagens vão chamar com vocês Então está todo mundo da turma aí Passivo eu tenho chamado Quem está no time do Hiroshi Tem Por enquanto o Hiroshi e o Lida Ah Deus Por enquanto Então tem O Yuga Passivo A Inori A A Shudomina O Izao A Tsuyu Meu Deus é muita gente O Bakugo O Tokaji A Toru A Toru Teria o Ida Mas o Ida está no time do Hiroshi Então não tem como chamar um se a gente chama o outro A A Naamura A Toru Tokoyami O Shaco O Shaco Socorre, eu estou me sentindo naquele jogo de paciência Onde as coisas estão caindo na frente da tela Tão todas as pessoas que mandam grupinhos e tal Tão as pessoas que mandam grupinhos e tal Tão as pessoas que mandam grupinhos e tal Eles preparando para serem dropadas na festa Lá na Na Lá na Lá na Estreira cenográfica Então o pessoal do chat Vocês escolhem quem eles vão levar Eu só vou fazer um adendo aqui, vocês não precisam se sentir influenciados pela minha opinião, mas, cara, o Izao não anda com a gente faz um tempo, viu? Ai, o Izao depois que arrumou a namoradinha, nunca mais, né? O Izao só tem que tomar B, cara, só que eu tomar B, o Izao tá andando. Faz missão com eles e tal. Então, o pessoal do chat é só escolher alguém. Bom, o chat votou no Izao, na Toru e na Inori. Quais seriam os nossos votos? Toru! Dois votos pra Toru. Pra mim, tanto faz, eu não vou votar, não. Alguém votou no Bakubu. A Mariana acabou de me mandar mensagem aqui falando que ela votou no Bakubu, tá? Eu não mandei porra nenhuma. Para de roubar! Ó, então, Izao um, Toru dois, Inori um e Bakubu. Que é pra quem você vai? Beleza. Como tá demorando muito e ninguém decide nada, eu vou com a Toru. Marcelo voltou na Toru também? Marcelo voltou na Toru. Vamos a Toru, já que demorou muito. Vocês estão aí, chocados pela cena de que, aparentemente, o Hiroshi tem novos amigos que não são vocês. E tem uma pessoa parada de vocês olhando pra vocês, assim, tipo, chamando a atenção, mas ninguém percebe que ela tá aí. Até que você percebe, Peppa. Ah, e aí, Toru? Ah, oi, eu posso ir com vocês? Claro! E aí, ela dá um truquinho parada, vai ser legal, vai ser muito divertido. Bem, vamos então. E ela vai até vocês, assim. Ah, a fotinha, ela já explicou o que a gente tem que fazer, não só? Ainda não. Então, estão se montando os grupos e tal, né? E, tipo, se montam. Se montam aí, cinco grupos e cinco. Aliás, um fica com quatro, porque falta um pro personagem na classe. Eu tenho que... Ela vai ter que jogar em novo na classe, transferir outro uma B, alguma coisa assim. Porque tá com vinte e quatro pessoas na classe agora, não, vinte e cinco. Mas, aí, chega pra vocês a Thirteen. E ela fala, Pim, muito bom, agora vocês já tem grupos formados. Vamos, então, avaliar qual será a missão de vocês. Como eu disse, vocês serão jogados de paraquedas num ponto de pouso de helicóptero, aqui nessa sociedade cenográfica. Lá, vocês devem tentar encontrar, inicialmente, uma posição segura, de preferência perto da hora de pouso, pra vocês deixarem os civis lá. Então, basicamente, uma posição fortificada, ou protegida de bombardeios, em que eles possam ficar seguros. Depois, você tem que conseguir um meio de transportar os civis. Então, procurem alguma forma, seja com as quirks de vocês, ou outros meios, para ser possível pegá-los dos locais que vocês estão e levarem até essa posição. Por fim, vascurem todos os descombros da cidade e tentem resgatar o máximo de civis possíveis. Vocês têm mais ou menos duas horas. Depois de duas horas, o helicóptero, que estamos aqui, vai pousar novamente onde eu deixei vocês e vai resgatar os civis que vocês conseguirem pegar. Quanto mais que vocês pegarem, maior é a nota de vocês. Ok. Ah, caso algum vos disse que machucado durante o exame, a entrega precisa de um sinalizador. Atirem o sinalizador. Iremos resgatá-lo, mas você perderá pontos, é claro. Uma pergunta, é só resgatar? Tipo, tem vilão, tem alguma coisa? Algum evento aleatório? Bem, vocês estão no meio de uma guerra. Certamente pode acontecer alguma coisa. É uma zona de guerra. Vocês estão basicamente agindo como... Como eu posso dizer? Pacifício tentando salvar pessoas refugiadas no meio de uma guerra entre facções. É um mérito de uma guerra. Exatamente. Nosso objetivo aqui é proteger as pessoas pelo maior tempo que a gente conseguir. Certo? Sim, salvar o máximo de pessoas possível. Bom, vamos dar o nosso melhor. Boa sorte. Obrigado. O cara entrega para cada vez que vocês vão paraquedas. Bem, vocês vão primeiro, grupo 1. Todos vocês, mais a Turu, colocam paraquedas. Vão para fora do helicóptero. Saltam. E abrem os paraquedas. Então vocês estão caindo na cidade, cara. E vocês em aviões passando bombas, caindo para lá e para cá. Pedaço de pédio explodindo. Fogo, sabe? É aquela cena de guerra total. E vocês chegam aí. No solo. Na área de pouso. Vocês chegam mais ou menos aqui, ó. A área de pouso é aqui. O helicóptero, tipo, deixa vocês aí. Se você postou alguma coisa, não está aparecendo para mim. Não, eu estou colocando lá ainda. Calma. Ah, tá. E vocês chegam aqui. Se for helicóptero, ele passa voando, né? E vai embora, deixando vocês aí. E o helicóptero vai voando. Vocês ouvem eles se afastando e tal. E mais alunos são derropados em outras partes da cidade. Uou. Ah, por onde a gente começa? Achando civis, eu acho. É só parar para ouvir aquela fala chata que eles fazem. Ah, Kyoko, você consegue utilizar seu poder para conseguir localizar eles? Kyoko, você não pode ajudar a gente? Não posso usar isso não para localizar. Beleza. Então, você se concentra sim, Kyoko. Tem muitos barulhos diferentes, sabe? Muitos estímulos sonoros aqui. Rola para a gente uma Perception. Você tem um bônus bastante alto por causa da sua Quirk. Beleza, você tem um bônus para mais uns 10 aí. Você consegue ouvir barulhos de pessoas pedindo socorro? Socorro, heróis, os salvem. Socorro, heróis, os salvem. Pintam mais ou menos ao sul, sabe? Tem vários pontos, mas o mais perto é o sul. O sul aqui fica onde, cadê? Para baixo mesmo. Para baixo mesmo. A gente tem algum mapa meio que por cima do local? Cara, não. Vocês não dão nenhum mapa para vocês. Beleza. Eles conseguem fazer o games para aéreo, com certeza, mas não tiram nenhum mapa. Eu vou lá avisar o pessoal. Olha, estou ouvindo coisa lá para o sul. Alguma coisa. Vamos para o sul. Vamos lá. Guia a gente, Kyoko. Coloca o top aqui? Não, né? Precisa, pode que não precisa não. E vocês vão caminhando para o sul, né? Do local. Deixa eu voltar aqui. Mapo mais genérico. Vão andando, vão andando, vão andando. Caminham uns 200, 200 metros. E vocês veem, cara, o que parece ser os escombros de prédios que caíram. E vocês veem algumas mãozinhas, sabe? Mexendo debaixo do prédio. E aquela voz meio abafada. Socorro, heróis. Salvem. Socorro, heróis. Salvem. Aparentemente o prédio desmoronou. E está cheio de pessoas debaixo dos escombros. Como a gente faz? E o Ace consegue ir pegando alguns? A gente vai tentando remover os escombros para tirar os outros. Eu posso tentar ver como eles estão lá, mas eu não sei se eu consigo tirar eles de lá. Você não consegue deixar o pessoal em material, né? Não. Eu acho que se você conseguir pelo menos achar um lado para a gente onde esteja mais fácil de remover os escombros sem que eles desabem em cima das pessoas, já ajuda. Eu vou lá. E eu vou lá. Beleza. Então, rola para a gente... Você está procurando, basicamente, né? Então, rola para a gente um Perception com um bônus igual ao nível da sua quirk. No caso, o 8, né? Ou o 10. Eu acho que o nível da sua quirk é mais forte. 10. Beleza. Rola aí para a gente. Calma, porque eu estou fechando 300 renaldi. Se você puder, se eu for para mim, coloca na tela, depois, um contador de sucessos. Que, assim, tem um DC que você tem que passar, e para cada grau de suas questões você está ganhando pontos. No final, essa pontuação vai determinar o número de que vocês salvaram, basicamente. Tá. Só sucessos ou tem falhas também? Se tiver falhas, você não passou. Simplesmente conseguiu um sucesso. Tá. A gente teve algum até agora? Não, essa daqui é o que eu não contou. Essa daqui foi só para eu se localizar. Por enquanto. Beleza. Tá na tela aí. Eu vou, depois eu melhoro a posição. Uhum. Ah, Perception, né? Isso. Tem mais 10 no final. Nossa, ainda bem que tem mais 10 no final. Beleza. Você conseguiu dois sucessos. Ok. Então, se você vai, tipo, se embrenhando por muitos escombros, que é entendível, né? E vai atravessando, e você começa a encontrar vários civis e tal. Encontra alguns, se você encontra lá debaixo da pedra, uma espécie de, que eu posso dizer, buraco no chão, que está tapado pelos escombros, e tem uns 5 civis aí dentro, sabe? Eles meio que estão protegidos aí dentro, mas eles estão presos por esse buraco. Por esses escombros. E você encontra o pessoal aqui, uns caminhos ali, você encontra pessoas aí, sabe? Sabe o que estão as pessoas. O que o resto de vocês fazem? Que dá pra fazer um teste pro evento, tá, gente? Ah, eu quero tentar perceber se tem algum jeito de a gente remover os escombros pra fazer uma passagem. Sérgio, tem que rolar o que exatamente pra isso? Só pra eu acho que eu tenho uma ideia. Fala. E se eu proteger os robôs com o meu véu e a gente tirar os destroços? Mas você não tá enxergando onde eles estão lá embaixo, como é que você vai fazer isso? Não, os de fora. E a gente vai fazendo isso conforme a gente vai avançando. Sabe aqueles que falou que tem que estar com os braços de fora? Eu, teoricamente, eu posso tocar neles. Será que o Yurane consegue guiar o seu véu lá dentro, né? Os dois são então incríveis. Ele vai guiando até o meu carro. O problema é que é bem difícil. Ah. Bom, acho que é a melhor oportunidade que a gente tem. A não ser que tenha algum veículo aqui por perto, alguma coisa que desse pra usar pra ajudar a tirar as coisas desse chão. Tudo bem. Seria uma possibilidade, Caio? Pode, a gente vai procurar alguma coisa, sim. Eu vou com a Kyoko, então, pra ela me ajudar a procurar. Beleza. Então, você procura no veículos, né? No caso, nesse caso, a quirk da Kyoko de usar a audição ajuda muito, menos que o quirk esteja ligado. Caio, eu já apontei ou eu tô lá procurando ainda? Você tá lá fazendo isso. A sua... A sua, digamos assim... A minha ação no topo. A minha ação só nessa rodada é fazer isso, sabe? Você não parou, você continua fazendo, sabe? Você tá fazendo isso ao longo do tempo todo. Guiando as pessoas. Vocês têm comunicador, gente. Só que vocês têm comunicador. Tem contador de turno, alguma coisa assim? Oi? Tem contador de turno? É... não é exatamente turno, é evento. Não se preocupe, você não vai desmaiar. Você não vai se forçar a ponto de desmaiar. Você consegue ir, parar, etc e tal. Beleza. Então, vocês vão procurar um veículo. Procurar de maneira normal mesmo. Só apenas procurar. Então, rola pra gente um perception mesmo. Pelo menos é minha ideia, não sei se esse aqui é o que vai querer vir. Certo. Vocês estão olhando em volta aí e tal. E vocês veem o que parece ser um caminhão. Só que ele tá meio tombado, sabe? Tipo, pulado. Mas ele ajudaria a gente a tirar esses destroços? Como? Vocês conseguem amarrar coisas no caminhão e puxar, talvez. Um guindaste. E as artes não vão encontrar aqui tão facilmente, não. Bom, pelo menos dá pra transportar as pessoas dentro do caminhão também, né? Sim, isso é. Com certeza. Vocês dão uma volta nas duas ruas. Criam as músicas dentro de vocês e tal. E sumir esse caminhão. Ele tá meio tombado, sabe? Eu convido pra Sakura. Sabe fazer ligação direta? Ah, eu já pilotei um garrinho de golf uma vez. Isso conta? É... Dando sim parecendo, né? Bom, Kai, eu posso tentar. Beleza. Como vocês vão fazer pra tentar 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 tentar... Tipo, ele tá meio tombado, assim, sabe? Nos destroços. A chave tá lá no carro mesmo. Vocês vão ter que, tipo, empurrar ele... Eu não consigo ir pra caminhão pro caminhão. Ela pode tentar. Ela pode tentar. Really? Pra destombar? É. É, você vai jogar uma das sônicas dele pra tentar destombar ele. Ou alguma coisa? Rola... Isso é um ataque, né? Rola um ataque. É... Então... Uh, rapaz. E você... Para, assim, furando pro caminhão. Uma posição melhor que você consegue. Ele tá meio tombado pro lado, assim, sabe? Tipo, tá duas rodas no chão, duas rodas meio altas, assim. Você vai atrás do caminhão, na parte que ele tá tombado. Foca suas energias... As outras coisas pra você jogar, sabe? Uh, seu poder. Cara, a primeira coisa que você faz, você explode os vidros do caminhão. Pshhh, tilha pra outro lado. Vff, você vai tremer, 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 tremer até que ele... Vuuuu, pfff, toma pro outro lado, cê pf, pf, pf. Beleza. É, deixa eu ver. Ela dá um tapa nas costas dela. Muito bom, Kioco. Quem diria que aquelas aulas de... 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 Música kau te as der alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa do Caio. O que que cê falou? Estourou o quê, Caio? Os vidros dele, sabe? Eles tinham uns vidros ainda e estourou. Pode anotar quatro sucessos aí, por ter conseguido recuperar o caminhão. Então agora vocês tem um caminhão. Vou tentar levar o caminhão pra lá. Você entra na cabine e, tipo, ele aparentemente tá desligado, sabe? Não tem chave aí no contato. Você vai tentar... Pode ser um, pode ser outro, tanto faz. Beleza. Você consegue. Você consegue um sucesso, mas você consegue ligar o caminhão. Basicamente. Os sucessos são individuais ou eu boto tudo junto? Com o ativo, pode com o ativo. Vocês são uma equipe de resgate, nesse caso. Então vocês basicamente conseguem ligar o caminhão. E o caminhão começa a ligar, assim, sabe? Basicamente. Bom, se ele não tiver freio, né? Freio que é freio. Você é boa em mim, sim. Andou treinando por aí? Ah, eu já tentei pegar... Faz muito tempo que eu tentei... Me tentaram me ensinar a dirigir, mas... Meus primos estavam querendo fazer isso escondido da família e não deu muito certo. Hum, deixa eu anotar no meu caderninho. E vocês vão dirigindo esse caminhão, indo dos escombros, sabe? Até chegar mais ou menos onde está o Peppa e o Irei. Então o Irei está indo para um lado e para o outro. O bicho está dando um civis, os civis dizendo... Salve nos heróis, salve nos heróis, sabe? Desesperados. Eu estou dando uma mãozinha para vocês direm... Salve, meu herói, salve, meu herói! Tire e me dá aqui! Caio, pelo que eu andei lá pelos escombros... Chegou a ter algum vácuo, alguma passagem que desse para a gente poder atirar eles de um pouco fácil? Ou eles estão realmente... São aterrados, não tem o que fazer? Alguns vocês conseguem tirar de uma maneira fácil, tem alguns buracos, sabe? Eles conseguem tirar, outros não. Mas você consegue achar algumas coisas assim. Beleza. Caio. 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 Diga. Tô ouvindo, diga. Foi mal. Então, tem realmente alguns que estão sob escombros, mas na beirada, não tem nenhum caso assim. Esses que estão mais na beirada, vocês conseguem ver as mãozinhas, vocês conseguem tirar só tirando mesmo, é difícil. Os que estão lá embaixo que é mais difícil mesmo. Tá, então, os que estão ali dá pra tirar normal mesmo, né? Sim. Eu encontrei quantos lá embaixo? Então, vamos tirar esses daí por enquanto, é. Então, você vai tirar essa galera aí. Eu vou proteger eles com... É, vou proteger eles com um véu pra não ter nenhum... Não cair nada em cima deles, vou tirando eles daí. Beleza. Que foi fail? Eu encontrei quantos deles lá embaixo? Ah, você encontrou... É, o número é substanti... É, o número é abstrato aqui, sabe? Você encontrou uma quantidade razoável, sabe? Você encontrou acho que dois D6, na verdade. Você tem dois sucessos, né? Você encontrou dois D6 de pessoas, mais ou menos. Mas você encontrou, uma galera aí. Peppa, como você vai fazer pra atirar as pessoas? Você vai envolver com o véu e tirar com força, basicamente. É isso. Pra garantir que eles não se machuquem. Beleza. Então, rola força. Vou te dar um bônus pra não machucar eles, então. Rola força a princípio. Ou atletics, no caso. Pode ser atletics. É o que eu ia falar. Se eu podia... Pode, pode ser. Beleza. Isso deu três sucessos. E você vai, tipo, tirando as pessoas daí, sabe? Envolve a pessoa com o seu véu pra não se machucar. Vai tirando as pedras. Precisa de força pra tirar os escombros mais leves, assim. A Toro tá ajudando, tá? Ela tá pegando os escombros também junto com você, sabe? E você vê aquela coisa, tipo, aquela pedra flutuando na sua frente. Ela tá pegando, invisível. Que eu quero deixar. Tão os dois lá fazendo isso. E vocês vêm chegando no caminhão com a Kyoko e a Sakura. Olha o que a gente achou! Muito bom! Uou! E você sai daí, do meio dos escombros. Você localizou uma galera lá dentro, sabe? Tá, eu passo a informação de quantos são, quantos encontram pelo menos. A posição mais ou menos deles. E quais são os mais a se tirar e quais estão em pior situação. Beleza! Vamos começar a cavar então por onde o Yurei indicou. Se a gente puder usar o caminhão pra tentar amarrar em alguma coisa e puxar, sabe? Beleza! Quem vai dirigir o caminhão pra fazer isso? Alguém além de mim tem viragem? Eu acho que só você! Beleza! Beleza! A Sakura sobe no caminhão! Bota ela roubou meu caminhão aí, Kyoko! Eu tava querendo colocar cúmplice de um resgate, mas eu não achei. Ah! E rola a driving! Uuuuh! 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 Rapaz! Cara, você tenta fazer isso que a gente falei de prender as pedras pesadas no caminhão e puxar enquanto você vai tentar proteger com o véu pra ninguém ser morto e tal. Mas cara, você não consegue, porque você não consegue fazer muita coisa com isso. O minhão parece ser um efetivo pra esse navaque. O caminhão tá muito velho, coitado. Tipo, é difícil anobrar fazer, você tem umas pedras no meio do caminho, o caminho não consegue passar. Não consigo ajudar muito nesse caso. Uuuuh! Você aprendeu a dirigir com quem, eu sou louca? Eu não aprendi, eu não tenho carteira! Eu não tenho nenhum porte de arma pra te falar a verdade! Autoidata, né? Aham! Beleza! A gente só tentou roubar um carro da família uma vez, tá? Essa é toda a experiência que eu tenho! Beleza, então tem uma galera debaixo dos escombros ainda. Eles vão conseguir resgatá-los, tirar as pessoas em volta. O Peppa fez isso já, Peppa e a Toru. Uhum! Eu vou ajudar então a atirar as pedras lá na mão pra poder tirar as pessoas, e eu vou batendo nos robôs que saem. Ah, eu consigo usar a espada pra ir explodindo as coisas ao redor? Tipo, pelo menos... Sei lá, tentar tirar as coisas dali. Pelo menos eu sei a posição dos robôs, então não quero ficar nada muito perto deles, mas... Pra ajudar a caminhar por lá. Então você vai, tipo, tentar pegar o véu do Peppa e tentar guiar o véu do Peppa pra ninguém se machucar enquanto você quebra as coisas com a sua espada. É isso. Beleza. Então, Yurei pega o véu do Peppa. O Peppa fica perto dos escombros, assim, Peppa. Gente, um puxão, sabe, Peppa? Posso ir pra baixo? E o Yurei vai pra baixo com o véu pra proteger as pessoas enquanto ele tenta quebrar as pedras com o poder dele. Agora... Tem um combo bem caquinho ali do lado dos combos. É aquele roll de alto ou baixo. Pra não matar o Yurei sufocado. Pra não matar o Yurei, seu véu. É a única coisa que mata o Yurei aqui. Alto ou baixo, Peppa. Essa decisão eu deixo pro Yurei, porque é a vida dele que tá em risco. Cara, vamo no alto, então. Uau! Aeeeee! Peppa, você sente um certo descontrole do seu véu, sabe? Você sente que o véu começa a se mexer contra a sua vontade. Yurei, você percebe que o véu começa a te envolver, prender a sua mão, você fica meio preocupado. E você se lembra do trem que você acabou de fazer, de limpar, usar o véu pra limpar uma prataria toda. E se concentra, precisa daquela prataria, precisa do que você fez, e você consegue controlar a fluidez do véu. Yurei, você parece desfocado e consegue controlar o véu pra proteger as pessoas e abrir caminho com a sua espada. Rola o seu roll com o ataque da espada? Beleza. Você conseguiu 3 sucessos. Então você vai fazendo isso com o Peppa e vai conseguindo tirar os robôs, sabe? Os robôs estão bastante machucados, Sakura, quase todos eles estão bem machucados. Vamos continuar, vamos ficar um pouco mais agora, porque eu vou bater neles. Então, vocês estão tirando os robôs e eles estão dizendo, por favor, me ajudem. Meu fêmur está quebrado, minha bacia está deslocada. Você nem tem o fêmur. Tem. Tem. Eu estou batendo neles com um taco de baseball. Eles falam, as definições de vírus foram atualizadas. Obrigado, herói. Vão passando assim, e vão entrando no caminhão, imagino eu. Então vocês resgatam aí, vocês conseguiram quantos pontos até agora? 13. 13 sucessos, né? Então, até agora, vocês conseguiram... 44 pessoas tiraram. Quantos caminhões a gente precisa? Eu acho que encheu esse caminhão. Tinha em pilha todo mundo aí. Ah, caiu. Tem umas pelas piadas aí. Eu vou voar pra cima, tipo, eu consigo ver algum local onde a gente pode colocar essas pessoas em... Dê pra manter alguma certa segurança? Sei lá. Beleza, rola pra gente aí o... Seu stealth... Seu perception, seu stealth action. Peraí. Dá algum bônus ou puro? Ah, tem o bônus do seu poder, já que você tá voando. Não, é puro. Se você tá voando, você tem high ground. Mais 5. Você tem high ground. Beleza. 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 Se você olha em volta aí, e com 3 sucessos, você vê uma placa escrito Subway. Com entrada pro Subway, sabe? Ok. Não é o restaurante, é o restaurante. Ok. Tá isso. Que hora pra sanduíche? Eu... desço de volta e aviso o pessoal que eu acho que encontrei o local. Eu tento guiar por mais ou menos um local onde eu vi porque parecia ser menos prejudicado, menos atrapalhado. Beleza. Então, vocês vão basicamente seguir até lá. Eu irei voando lá em cima, né? E destruindo vocês pra chegar nessa estação do metrô. É isso que vocês tão fazendo? Eu acho que pode ser, não sei se ninguém tiver outra ideia. Sim. Uhum. Beleza. Então, vocês sobem no caminhão. Como vocês estão no caminhão exatamente? Qual é a posição de vocês? A Sakura dirigindo e as de vocês estão onde? O banco da frente? Lá atrás com os... Eu na frente. Então tá a Sakura e a Kyoko de copilota. Mas eu acho que nesse caminhão cabe 3 pessoas no frente. Cabe, cabe sim. Então vai ficar vocês 3 na frente e os civis lá atrás. Quanto tempo até lá, Kyoko? Cara, é difícil estimar por conta de... Você não sabe se eles vão conseguir uma rota fácil pra lá. Talvez tenha escombros e tal. Mas se tudo der certo... Sim, sim. Hum, Kyoko. Oi. Desculpa. Táxi? Não, pode falar aqui. Não, falou certo. Imagina. Não, é porque... Eu queria saber se tinha... Mais gente pra resgatar. Porque se a gente vai andando com o caminhão, eu já vou usando o sonar pra ver a direção. A gente marca. Provavelmente tem mais gente sim. Provavelmente tem mais gente sim. Provavelmente sim. Então você vai... Enquanto a Sakura dirige o caminhão, você vai... Tipo... Ouvindo, né? A cabeça vai pra fora tentando ouvir alguma coisa. Ouvindo, assim. Concentrando. E Peppa, o que você faz enquanto estão no caminhão? Eu tô achando que eu vou ficar lá atrás protegendo esses robôs pra ninguém cair do caminhão. Beleza. Peppa, considera que se eles caírem do caminhão, talvez eles se considerem como dano cinético. Eles só se furam. É verdade. E agrandecem quando caem no chão. Mas enfim. Eu posso voltar e atropelar ele de ré. Beleza. É mesmo. Olha só. Você pode ficar atropelando eles até eles ficarem bem pequenininhos que fica facinho de levar. Caramba. Eurei, que perícia você acha que rolaria pra guiar as pessoas? Tem alguma coisa que você consegue vislumbrar aí? Perícia? Qual teste que você faria pra isso? Como você tem um high ground, eu tô na mão de mais 5 de circunstancial pra você, tá? Que você tá voando. Eu acho que o que mais tem sentido aqui é perception. É tentar ver onde tem escombros, onde as ruas estão barradas e coisas do tipo. E tentar falar pra eles seguirem pra outros caminhos. Não sei. Não sei se tem alguma coisa específica. Eu acho que é perception mesmo. Então rola pra gente outro perception. Beleza. Você conseguiu rolar 26. Sakura, rola pra gente um driving. Tá dando pontos dessas coisas? Esse aqui não. Esse aqui não. Beleza. Você consegue dirigir Sakura. Muito devagarinho. Devagarzinho. Tá cheio de pessoas lá em cima. Primeiro você pensa, ah, a melhor é devagar pra não machucar ninguém. Aí você pensa, pô, eu não preciso fazer isso. Eu passei rápido. Exatamente. E se eles se machucarem, eles se curam. Aí você vai correndo assim com o caminhão, passando por cima de pedra. Que é uma daquelas que eles pulam. Os robôs se pulam. E caem assim de volta na pedra. E eles, oh, obrigado herói, você me curou. Oh, obrigado herói, você me curou. E eles vão gritando isso. Enquanto isso a Kyoko vai ouvindo. Rola o seu Perception, Kyoko. Peraí. Beleza. Kyoko, você ouve... Ah... Estou ficando falando assim... E você ouve... O que parece ser pessoas pedindo por socorro... Um pouco ao leste de vocês. Socorro! 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 Me sobe, heróis! Fala pra Safra, calma. Tem mais pro leste. A gente vai lá ou... Deixar esse que a gente já tem ou vai pegar mais? Tem gente? Eu to voando, escolhi a de vocês. A coisa tá no rolando, que ela que manda. Cabe, cabe mais. Cabe mais num cara. Tá lotado a princípio. Vocês não sabem se vocês demorarem muito, as pessoas vão estar lá ainda, sabe? Tem esse pequeno detalhe importante. Será que a gente não pode deixar elas aqui no ponto que elas tem que ser pegas e daí a gente continua com o caminhão pra pegar mais gente? É, se você deixar no ponto que elas vão ser pegas, elas estão expostas. Tem que teoricamente levar elas até o... Eu falo pra Toru. Toru, já que você fica invisível e ninguém vai ver mesmo, tira a sua saia aí e marca o lugar com a sua saia. Tem. Pode ser com o sapato. Tem. Vai tirando. Vai tirando. Tem um sapato. Usa o sapato. Deixa a menina. É, um sapato. Que tipo de menina é você, Kyoko? Então. O que a gente pode fazer também é que vocês continuam e a gente fica. E se a gente encontrar a resistência, vai precisar de mais gente. Cara. Nem eu e nem a Sakura tem tipo força não. Se for pra carregar os caras aí, ela lascou. Kyoko, como é que é o esquema de deixar eles no ponto deles serem resgatados? Tem um período que eles vão ser resgatados? Então, o ponto de resgate deles, que é pra onde vocês chegaram, vai ser daqui duas horas que vai passar o helicóptero de novo pra pegar as pessoas. Se vocês deixarem eles lá, o céu aberto, eles são praticamente alvo. Então, teoricamente, vocês vão tentar encontrar um local seguro pra deixar eles. No caso, o Yurei encontrou que parece ser entrado pro metrô. Sabe? E o metrô pode ser um bom lugar pra colocar. Você deixa eles embaixo da terra e tal. Bom, por mim pode ser. Então, vocês vão levar eles até o metrô ou vocês vão até esse prédio primeiro pra resgatar mais pessoas? Acho que a gente pode ir pro prédio, né? Depois, se acontece alguma coisa, não dá mais pra resgatar. Beleza, então vocês fazem um drift, eles avisam o Yurei que estão fazendo isso, ou ele vai ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! desesperado gente avisa gente avisa eu vou seguindo eles e eu volto pro caminhão uma dúvida aqui meu som ta muito baixo pra vocês vocês conseguem me ouvir? sim sim agora eu to ok tá beleza eu volto pro caminhão beleza então você volta pro caminhão e vou seguindo desse prédio quando você chega perto dele você faz no caminhão lá dentro junto com o Peppa com uns 40 e tantos civis lá em cima qual que é a sua ideia? ah eu vou lá fora pra ajudar o Peppa beleza então você vai fora com os robôs ele diz o herói voltou o herói voltou ai o robôzinho você me salvou e a minha filha te segurando o robôzinho muito obrigado herói oh ok eu fico emocionado e vocês vão chegando e vocês vão chegando cara vocês veem quando chegam lá perto um prédio pegando fogo cheio de pessoas lá dentro oh ok vocês acham que se vocês não tirarem as pessoas de lá rápido o suficiente o prédio tumba pode acontecer pode acontecer muita coisa pode acontecer em São Paulo sim causa dano a queda do prédio a gente precisa ser rápido cai eu quero fazer um teste qual quero envolver a minha mão no véu e colocar ela dentro do fogo pra ver se queima basicamente o fogo causa menos de 4 de dano causa ah então ta então eu me envolvo no véu e sai correndo pra tentar pegar os civis ai você vai subir você vai escalar o negócio e vai tentar pegar os civis ai sim caí eu vou acompanhar o Peppa mas eu vou em forma de fantasma eu quero ver se tiver alguma coisa que estiver atrapalhando a passagem ou se não tiver passagem eu vou abrindo passagem pro civis você vai explodindo as coisas pro civis então Sakura e Kyoko o que vocês fazem eu acho que eu peço pra eu vou estacionar o carro num canto que ele esteja seguro com civis aqui em cima e vou pedir pra Toru tomar conta e dar um grito pra gente se acontecer alguma coisa aparecer algum inimigo pra gente poder voltar ela fala pode deixar se ouvir alguma coisa eu aviso e... eu buzino 3 vezes excelente tem buzina né nessa pedal essas maravilhas tecnológicas e eu vou não sei acho que a gente tem que entrar nesse prédio pra poder tirar as pessoas de lá não vou entrar na inferno Kyoko você não consegue sei lá acabar com o fogo usando a sua voz o deslocamento de ar pode fazer com que o fogo se apague e alguma maneira de pelo menos diminuir a fumaça lá dentro é é pra isso tem que ser um bom teróico eu vou fazer esse tipo de coisa que é uma coisa que a princípio não faz pro base mas você consegue ser um bom teróico se você quiser o Galim Freit lembrou a gente que a gente tem comunicadores sim verdade valeu também tem buzina tá é verdade é porque a sua quirk a princípio não faz isso é uma coisa que a sua quirk não faz você tá dando basicamente um press mas você tem que estar usando isso aqui com efeito alternativo basicamente você pode fazer pra dissipar o fogo dissipar o fogo, a fumaça, etc tá e uma pergunta técnica a gente subindo a quirk de nível a Kyoko poderia comprar um poder desse pra quirk dela? poderia poderia beleza é vou gastar então beleza então a Kyoko se concentra é só pegar o ponto ele se concentra, pensa no All Might e começa a canalizar a sua voz gritando uuuuuuuuuuuu vou tentar abaixar as chamas, reduzir o gás e tal então rola pra gente um ataque beleza, você conseguiu dois sucessos pode anotar aí não desanota separado Fael que é outro site esse aí então então a Kyoko está tentando reduzir o fogo pra o Peppa tá tentando entrar e pegar as pessoas né Peppa isso então eu acho que tá rolando um Athletics ou um Acrobatics pra fazer isso, provavelmente você ir correndo pra você se cuidar o Peppa vai escalando, pulando você nunca vira um gótico tão atlético assim, sabe? tem um gótico uuuuuuuu porra meu caramba eu tava vendo aqui nenhum chegar você conseguiu 4 sucessos cara, o Peppa foi monstro isso aí uuuuuh yurei? eu tô lá ajudando o Peppa a abrir caminho pros pessoas que estiverem lá dentro sair e se tiver como abrir caminho mais fácil pra lá pra fora que as pessoas possam sair por elas mesmas eu tô tentando fazer também beleza não sei se você está destruindo parede destruindo obstáculos coisas assim pra as pessoas saírem então rola pra gente tentando destruir uma viga ou coisa do tipo beleza se fosse o Peppa eu pediria um teste mas você não tem esse problema rola pra gente o... o seu ataque beleza você conseguiu 4 sucessos também então você vai tipo quebrando parede e o Peppa vai pulando pegando as pessoas e tal você sabe que vai fazer o que enquanto isso? bom enquanto as pessoas saem eu bato nelas se precisar de ajuda lá dentro eu entro eu fico do lado de fora batendo em quem sai beleza então pode rolar a sua cura bem 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 tem um efeito de cura então não precisa rolar só robôs oi mas eles fingem que sim eles estão programados pra funcionar basicamente sabe se a Sakura explodiu o robô obrigado por ter me curado basicamente eles ficam tipo aquele elmo pegando fogo e dando risada sabe eu rolo aqui o blunt weapon mesmo? aham você não tem um efeito de cura específico? você bate lá e não lembro como funciona exatamente ou foi funcionou é que eu teria que puxar o funcionou o coisa tudo bem eu to batendo eles caramba você errou ah um dezenove tudo bem pera ai aham você conseguiu quatro sucessos também o pessoal ta bem o pessoal ta indo com tudo nessa sucessidade então cara ficou lá a Kyoko tentando reduzir o fogo pra que o pé possa entrar em uma boa e as pessoas podem sair em uma boa também sabe e a fumaça e a fumaça é um problema muito sério pra vocês vocês iam tipo eu pesquiso pra lá dentro principalmente o Yurei não mas aqui é o que vai reduzindo a fumaça reduzindo o fogo enquanto isso o Yurei entra pelos prédios vai andar e andar o Yurei arrebentando parede arrebentando um obstáculo com a com a mão dele com a com a com a mão dele como que é meu? como que é meu? eu fiz um episódio só copy esqueci como funciona ah basicamente é como se é a a matéria fosse se concentrando em volta do no ponto no caso minha mão no braço e ela vai mexendo tão rápido que ela vai fazendo uns unidos como se fosse uma espécie de lâmina cortando beleza então você vai zzzzzzzz cortando os obstáculos e tal e o K BRAK E o Katsuo ta pegando as pessoas tirando elas vocês ta pegando pra trás do colo bastando passando tirando as pessoas e se vocês their besserр Sabura e quantos sucessos conseguiu foi? Katerze 14 Vocês conseguem... Nossa, o que eu rolei aqui? 1D3, 1D4, 1D6 Ah, 1D4, 1D6, caralho Vocês conseguem 56 pessoas Vocês caralham muito a gente Não cabe isso às pessoas no caminhão, cara Estamos com cem negro já Caio, eles estão machucados Eles conseguem andar? Não, a Sakura bateu em todos eles Então eles não estão mais machucados Só que se eles foram a banda, eles são muito devagar Eu não consigo mais bater em ninguém Eu já bati em 100 pessoas hoje Que droga Originalmente eles conseguiriam andar por causa disso Mas agora acho que eles não andam mais Não, ela não tá batendo forte Ela não tá pegando um taco de base e batendo Até eles quebrarem, né? Eu imagino As pancadinhas de leve neles e tal Tudo bem Bom, se eles conseguiriam andar A gente vai andando mais devagar com o caminhão E levando eles Então não tem nada pra gente amarrar No caminhão Tico, prender no caminhão e arrastar Como se fosse uma maca ou um negócio Rola a Perception Tico, você não encontra nada Você olha em volta Nada que dê pra amarrar no caminhão Que possa virar uma espécie de trenó e tal Sabe? Você não consegue encontrar nada Trenó, acho que dá pra amarrar as pessoas e arrastar elas mesmo Fala assim Gente, ó Segura um aí nos ombros do outro E alguém segura aqui no caminhão E a gente vai arrastar no geral Então vocês amarram as pessoas Então vocês amarram as pessoas assim Vai sobrar pedaço quando a gente chegar lá Alguma coisa talvez Não tem outro caminhão não Se fossem pessoas reais Ia funcionar, tá? Ninguém ia perder pedaço Não posso fazer nada que é robô Vocês querem tentar encontrar outro tipo de robô? Outro tipo de caminhão, quer dizer? Desculpa É, pode ser Pode ser Mas quem é que vai dirigir? É verdade, quem é que vai dirigir o outro caminhão? Ahn... A Sakura em cima Você consegue pelo menos ligar o caminhão Sakura pra gente E pelo menos ensinar como a gente roda o volante de um lado pro outro Amarra um caminhão no outro Tá bem, mas se vocês não gostarem dando vocês vão mostrar A Tarou levanta a mão assim Vocês vão ver Ah, pessoal Eu sei dirigir o caminhão Caramba, Tarou Meu pai era caminhaneiro Meu pai era caminhaneiro Meu pai era caminhaneiro Então eu sei dirigir o caminhão Desde que é assim Perceção Beleza, pode rolar Beleza Vocês procuram, dão uma olhada em volta e tal Até que vocês encontram outro caminhão Deixa eu ver se eu acho outro desenho de caminhão Porque só preparei um É só copiar A parte legal é que a Toru dirigindo parece que o caminhão tá andando sozinho É isso que é o melhor Meu Deus, eu não ia pensando nisso Cara, a Toru então encontra outro caminhão Também parece que são caminhões, são todos caminhões do exército que estão pegando isso Provavelmente alguma coisa que vocês encontraram aí Esse caminhão, porém, diferente dos demais Ele está... Não está virado Mas aparentemente ele está bem destruído Algum de vocês tem alguma coisa pra tentar consertar esse caminhão? Eu posso tentar, mas... Alguém aí tem technology? Eu tenho bastante Technology, mas funciona nesse... Technology dá pra... Funciona, é tecnologia teoricamente Então bora lá, ué Beleza Bora lá Tô ajudando o Katsuro Cara, agora eu entendi porque eles são um casal tão bom, entendeu? Ela é caminhoneira, ele conserta caminhão, olha isso que bonito, hein? Então Cara, então o Katsuro... De uei também, caralho, vocês são tão bom em consertar coisas A gente desarmou bombas, Caio, isso é de nada É verdade, você tem toda a razão Eu só fico me perguntando como que vai consertar, né? Com que ferramenta Ah, é... Eu pego meu celular, abro um vídeo no Youtube Hum, como consertar caminhões? Vamo lá É isso, vocês já mentiram com vocês Esse tipo de coisa, sabe? Mentiram caminhão, uma serva de fenda, alguns alicates e tal E vocês ficam aí tentando consertar o caminhão e tal Consertam Funciona, tá aí o caminhão E vocês... Uau, parabéns pessoal Pessoal Consertam o caminhão e tal Ah, quem fez o trabalho foi o Katsuro Eu só ajudei Pera aí Como você aprendeu a consertar caminhão, Katsuro? A vida é um tempo, cara A vida é um tempo A vida é um tempo A gente disparava lá algumas... Algumas... Algumas caminhões quebradas Eu tinha que acertar o caminhão E vocês... Seguem o caminho de vocês Com dois caminhões E se dividem como nos caminhões? Exatamente Ahn... Não sei, metade pra cada lado Pode ser a... Sakura e Kyoko em um Sakura e Kyoko em um Sakura e Kyoko em um O Peppa e a Toru no outro E você voando por cima Eu vou guiando, eu vou guiando Beleza O Poqui falou que é carga pesada a versão UA Alguém tem que falar que é uma Bino É uma cilada, Bino É uma cilada, Bino Vai, Toru! Você é o Renan e eu sou o Julinho Mariana, desculpa, mas você é o Renan Droga Foi ele que disse que o soco bom é que você tem que dar em um debilitado Um debilitado, um inocente Um hospitalizado Esse soco é bom Esse é o soco bom É verdade, cara Eu sou o Renan Só pra informar, a gente resgatou atualmente exatamente 100 pessoas Uau! 7 pra nós Então tem 50, 50 anos caminhões E vocês vão andando em direção ao metrô Sabe, vão andando, vão andando, vão andando De repente, cara Vocês vêm, sobrevoando vocês, aviões bombardeiros Droga E eles começam a soltar bombas Bombas em vocês O que que vocês fazem para proteger os civis? Os caminhões? Katsuro Proteja os civis Eu vou lá pra cima, cara Eu vou lá pra cima, eu tô indo pra cima das bombas Beleza, então o caminhão do Katsuro você colocou... Você colocou... A Toru de Gino AAAAAAAA O Katsuro sobe assim em cima do caminhão AAAAAAAA A Toru de Gino igual uma louca assim AAAAAAAA E você vê que tá mexendo sozinho, sabe? AAAAAAAA Basicamente o pedal levantando e subindo, sabe? AAAAAAAA Basicamente Tem nenhum destroço, tipo um pedaço de um prédio pra soltar o caminhão lá dentro Como assim? Jogar o caminhão no prédio? Como assim? É, se esconder É Vocês podem tentar Tomar a bomba direto Aham Vocês podem tentar Enquanto isso, o Katsuro tá jogando lá o véu que tá usando a guardeira em cima do caminhão O que você faz, Kiyoko, Sakura, Irei Cara, eu vou lá pra cima e tentar diminuir o máximo de bombas possíveis que vai cair Eu acho que antes de cair eu consigo explodir a bomba, né? Você consegue Estude algumas bombas também Consegue Então você vai subir em cima do caminhão enquanto a Sakura dirige assim Você equilibra a ponta pra cima das suas mãos e consegue gritar com as bombas AAAAAAAA Enquanto o Irei sobe com um míssil E com a mão dele com aquela aura de corte em volta, vai cortando bomba por bomba Tchuf, 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 pulando de mão pra outra Tchuf, 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 tchuf E assim não se explode De novo Enquanto isso, ou... você faz o que Sakura? Quanto a gente dirige? Não tô dirigindo, tem uma louca, velho Então você vai dirigindo pra tentar esquivar das bombas, a Toru também. Então rola o seu driving. Beleza, você consegue um sucesso, mas você consegue. Dirigindo... Cai bomba do lado, bomba do outro, você consegue desviar dos destroços e tal. Você tem que dirigir de uma maneira cuidadosa pra derrubar a Kyoko lá em cima, enquanto ela tá tendo as bombas, sabe? DROGA! Cuidado, sua maluca! Não é nem porque ela vai se machucar, é pra você perder a Kyoko e cair uma bomba nela e coisa assim. É só pra não cair bomba na gente mesmo, né? Figurando lá no... Rola o seu ataque Kyoko, rola o seu ataque Yurei. Tá. Ou não. Então a Kyoko conseguiu três sucessos. Yurei. Yurei conseguiu... Esse é o ataque ou é o poder? É o ataque. Tá, o ataque foi isso mesmo. O ataque é o poder, não é? Ou tem um bônus diferente? Não, tem o ataque e não dano. Não, tem que causar um acerto. Tem que causar um acerto. Tem que causar um acerto, não dano. Tem que causar um ataque. Tá. Então é isso aí com uma E5 com all-out, por causa. Então você rolou 21 total, foi três sucessos também. A gente tá rolando... Beleza. É pra contar esses sucessos? Eu tô contando aqui. Isso aqui é pra vocês não perderem pessoas, esses sucessos. Não é pra ganhar pessoas. Beleza. Katsuro. Então você vai cumprir pessoas com o seu véu, né? Uhum. Você vai enrolar o seu poder também, basicamente. O poder não acerto, né? Isso. O acerto. O acerto? Pode ser o acerto. É que o meu poder de proteger não tem acerto, né? Porque ele é automático. Eu sei. Nesse caso, tem pra ficar mais fácil, porra. Uhum. Beleza. Três sucessos também. Essa galera tá bom, hein? Então... Para de... 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 Calar. Então vocês conseguiram três sucessos, tá? Uhum. Beleza. E eu vou rolar os sucessos da bomba aqui. Na verdade eu não sei o que vai rolar. Eu vou ser o pessoal do chat que vai rolar. Ahhhh... Deixa eu pensar. O que que eu vou fazer? Essa questão. Alguém rola um D20 pra mim, por favor. Vai ser o número de D6 que eles tiveram. Lembrarei disso. Alguém daqui ou alguém do chat? Alguém do chat. Rola um D20 aqui no chat aí. Tá, beleza. O D20 é muito bom. Puxa, como que rola quatro? Valeu, chupouquinho. É o melhor. Você é o melhor. Então, vão ser quatro D6. Tão cara, vocês beatengam todo mundo. Ninguém morreu. Basicamente. A menos que... Sei lá... Essas são figuras bizarras. Então, cara, as bombas estavam caindo do céu. Eu nem voou pra cima. Um mistel. E... Pulou na bomba, cortou ela. Pulou na bomba e cortou ela. Pulou na bomba e cortou ela. Falou na bomba e cortou ela. Pulou na bomba e cortou ela. Colou na bomba e cortou ela. Foi cortando assim. Falou no material. Então ele não toma nenhum dano, nesse caso. Só rola pra mim um Perception, pra você não se perder lá em cima. Tranquilo, não se perdeu. Você vai pular em um ombro cortando elas. E elas estão explodindo. Algumas que não explodem, tá lá a Kyoko usando a quirk dela pra jogar elas longe, e ela vai gritando, ela vai se amassando e explodindo. As bombas ainda caem, porque tem muitas bombas caindo, e tá lá a Sakura dirigindo o caminhão igual uma louca. Um lado pro outro, dizendo as bombas. Enquanto isso, no caminhão do Katsuro, o véu tentando cobrir o máximo que ele pode do caminhão, impedindo que as bombas caiam nas pessoas, os heróis, os civis. Por favor, não se proteja das bombas, por favor, não se proteja das bombas embaixo do véu. As bombas vão caindo, tipo, elas caem literalmente em cima deles. Mas tem uma barreira invisível lá, que é o véu do Katsuro destruindo elas. E vocês conseguem chegar até a entrada do metrô. Porém, aparentemente, sabe aquela escadinha rolante que dá pro metrô mesmo? Ela tá obstruída. Tem muitos destroços aí. Como é que a gente vai tirar isso daqui? Eu posso ajudar a me puxar, mas... Oi? Não, tá obstruída, tá cheio de coisas, sabe? Destroços, pedras e coisas assim. Tá atrapalhando a passagem, basicamente. Tá atrapalhando a passagem. Depois de um tempo eu volto junto com eles, cara. Não, sim. Volta, depois das bombas você... Tchum! Parar nos caminhos de novo. Eu, eu... Mas aqui é o ponto onde a gente deixa os civis, né? Isso, isso, como vocês procuram mais civis. Esse é um ponto seguro, teoricamente, né? Debaixo do samba e tal, de parte do metrô... Mas não é o lugar definido, né? Não, não é. É próximo, tá? E tem caminho por debaixo aí, sem... Olha... Vocês têm que encontrar outra... Vocês não sabem, mas você acha que deve estar... Ah, você consegue saber, né? Se é o seu sonar... E você percebe que... Eu tirei, pode ir lá e... Também. Irei, porque senão não vale a pena... Assim, vale a pena pra deixar os civis, né? Você vai até... Você vira em material e atravessa o negócio... E você vê isso aqui. Aparentemente, o local tá bastante seguro. Tá, eu só volto... Cabe fácil as 100 pessoas aí. Volto e aviso o pessoal que parece seguro lá dentro. Eu consigo, tipo, tirar as coisas que estão trabalhando comigo? Cara, vocês podem fazer. Todos vocês podem ajudar. No caso. Vou tentar explodir as coisas de lá. Beleza. Então, pode rolar o seu ataque aí. Não precisa rolar, não. Vocês conseguem fazer. Não precisa nem rolar pra isso, não. Então tá lá o Yurei... Usando a quirk dele pra destruir as coisas. E tem perigo aí, teoricamente, né? Não vou perder ninguém fazendo isso. Enquanto isso, tá lá... A Kyoko também explodindo pedra. Tá lá a Sakura tentando pilotar os caminhões... Junto com a Toru pra puxar as pedras. O... Eles estão preparados pra caramba aqui, sabe? Cada ação que vocês fazem aqui. Não é uma coisa... Rápida. Deixa eu só sumir com essa coisa aqui. Pronto. E vocês, deixando os seis heróis aí. Volta pros caminhões. Pra procurar mais pessoas. Os sensivis aí. Cara, como é que a gente vai levar isso tudo depois? Não, tá perto, né? Tá perto. Tem que calma meio ali, ó. 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 É. Uhum. Bom, eu realmente espero que aquele metrô aguente e que não vá bombardeio pra cima dele. Eles querem rolar um engenharia pra ver se o metrô aguenta? Tem engenharia ou isso daí é um... Isso daí até hoje? Tecnologia. Tecnologia não serve nesse caso, tem que ser profession, alguma coisa assim. Não, ninguém aqui passou do ensino médio ainda, Caio. Expertise em alguma coisa. Pode rolar o ensino médio. Fazer umas contas aí de ensino médio difícil. Pode rolar o ensino médio? Então tem mais cinco aí. Caramba, 30. A gente já sabe quem vai pra faculdade aqui, né? Pra ensino médio, eu até era alta, mas você conseguiu passar. Você faz umas contas e tal. Cara, você desce a escada, fácil, fácil, uns 20 metros de profundidade. Então tem 20 metros de chão de pedra de concreto entre as bombas e as pessoas. Então possivelmente não cai, parece que não cai bem firme. Talvez fique destruído no máximo igual tava agora, sabe? Tipo, cai porque é uma bomba na entrada, quebrar a entrada e tal. Mas não vai, de forma alguma, machucar as pessoas de maneira terrível. Beleza. E vocês saem, pegam os caminhões e voltam pra cidade. Você vai auto-procurar, Kyoko? Procurar, né? Procurar, né? Percebe pro jogo, né? Bom, a gente vai lá, percebe. Você não consegue funcionar. Então você liga o funcionar e vai captando. Você tem um bônus aí, porque a sua quirk tem um bônus absurdo, tá? Se você olhar lá como funciona, como você tem quirk de adição. Bônus é ridículo. Aí você começa a concentrar, 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 concentrar. E você ouve gritos novamente, mais ou menos ao norte dessa vez, onde vocês estão. Para o norte! Vamos, droida! E seguem novamente vocês, né? Imagina que vocês estão seguindo o caminhão da Sakura, o caminhão da Toru Irukatsu. Sim, eu acho que sim, né? E Iria, você tá voando em cima, onde você tá exatamente agora? Não, eu devo estar em algum dos caminhões. Tipo... Faz muito sentido tentar procurar coisas, eu não sei o que procurar. Então você tá nos caminhões, enquanto a Kyoko vai voando, vai guiando vocês em direção ao prédio que ela... Ah, posso pra dizer, as pessoas que ela ouviu. Tipo... O que eu posso fazer é voando tentando encontrar civis na rua, ou grupos de civis, né? Sim, vocês podem fazer isso também. É o que eu tô fazendo, basicamente, com o sonar dela. Ah... Vocês vão caminhando novamente, 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 em seguida dessa Kyoko view. Até que vocês chegam, cara, numa região que é mais ou menos assim. Ah... Tem uma espécie de plataforma um pouco mais derivada, sabe? Provavelmente o resto de algum prédio, alguma coisa assim. E tem um grupo grande de pessoas lá em cima. Em volta deles... Cara... É uma cena de destruição completa, assim, sabe? Tudo pegando fogo... Tipo... Tem umas fumaças tóxicas saindo, sabe? Onde eles estão, aparentemente, por enquanto tá seguro. Mas em volta... Tipo... Não tem como eles passarem. Ou como vocês passarem de maneira normal, sabe? Tem gases tóxicos ali... Talvez fosse alguma usina de coisas tóxicas que explodiram. Eles estão numa parte segura dela. E vocês tem vários corpos de robôs em volta, sabe? Fingindo que estão mortos. Fingindo que estão mortos. Assim... Como a gente consegue chegar? Tipo... Isso é uma área no chão mesmo que tá cercada, tipo... É. É uma ilha. Imagina que é uma ilha, hein? Tipo... Uma ilha no meio. Um lugar... Relativamente seguro. Só que o lugar tá sendo cada vez mais... Não posso dizer... Comido pelas chamas e pelos gases tóxicos. E em volta, cara... Aquele wasteland, assim, de prédios. Com aquela fumaça tóxica saindo... Tipo... Tá bem complicado, hein? E eles me falam... Por favor, Edolores! Nos tirem daqui! Nos tirem daqui! Eu tenho quatro bocas pra alimentar! Sabe? Que são lá. Seria uma tecnologia... De que? Tecnologia, talvez? Pra saber se a gente consegue... Passar pelas chamas com os caminhões? Eu acho que não seria tecnologia pra saber isso. É tecnologia pra fazer coisas. Eu não consigo dissipar a chama, não? Você consegue ajudar! Se eu puder ajudar você fazer isso. Joga terra? Só que você tem que gastar um ponte heróico pra isso. Esse é o problema. Você não tem mais um ponte heróico! É, eu não tenho mais. Se for químico... Pode jogar terra, né? Cobrir. Se tiver... Se tiver... Qual que é a área que a chama está cobrindo? Ah cara... É facilmente um... Dois quaterões quase de... 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 De largura? Uhum. Oh. É bem grande. Deve ter que ter uma bomba muito forte aqui. Deve ser um... Deve ser um... Deve ser um monzinho dentro dos tóxicos, sabe? É muito legal. Ficou assim. Não, mas a gente não precisa jogar em tudo, né? Só na parte que a gente vai passar aqui. Não, a gente precisa de uma... Criar uma passarela, alguma coisa assim. Se for... Fazer isso. Sim. Tem algum... Prédio aqui perto, Caio? Que a gente consiga... Tem. Eu não tinha. Cadê o... Saudades... Do Dex? Que tinha um ponto lá que ele ia me dar, não sei o que. Ah... Tem, tem prédio na parte sim. Se eu tombar um prédio, é isso? O que vocês queriam fazer aí? Eu não sei. Pelo que eu estou entendendo, tipo... A distância que a gente percorreria no fogo parecia muito grande. É, bastante grande. Não... Não tem nenhum acesso elevado, né? Pelo que eu entendi também. Não. É basicamente um... Um grande wasteland, basicamente uma praça plana. Tudo isso por bombardeios sequenciais e no meio tem uma ilhota de concreto que parece ser único seguro aqui. Eu não achei imagem pra isso, gente. Me desculpem. Eu gostaria de tirar chato. O sonar da Kyoko é só pra som, né? Sim. Ela consegue ver se existem espaços no vácuo ou coisa assim? Assim, eu consigo detectar objetos, dependendo da área. Mas como tem muito destroço, provavelmente eu não sei mitificado. A ideia é saber se existem passagens subterrâneas que o pessoal possa passar. Ou se a gente conseguir abrir alguma que talvez já pré-resista. Tem um metrô aqui perto. Talvez tenha alguma coisa. Caio. Oi. Enquanto o pessoal tá fazendo isso, eu queria poder rolar alguma coisa de saúde, talvez treatment ou expertise, pra poder saber, ter uma ideia de tipo, se a gente ficar envenenado por esses gases aí, quais seriam os sintomas e o que daria pra fazer a respeito. Beleza. Pode rolar. Olha, dependendo do quão ruim vocês rolarem, depende dessa questão, vocês podem simplesmente começar a ficar com tosse, um pouco de febre e tal. Envenenamento por... Envenenamento, basicamente, sabe? Então, se vocês rolarem bem, eles pegam só umas padrinhas vizinhas, rolarem mal, tudo é muito forte, rolar muito mal vocês podem desmaiar até. Mas é só se ficar muito tempo respirando, né? É se rolar mal o teste de Fugitude, na verdade. Mas é. Caramba, o negócio é... bateu, caiu... Tem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar, sei lá, colocar paninho na... Sim. Colocar um paninho no rosto até a gente dar um bônus pra vocês no teste. No rosto das pessoas e tal, eu vou fazer isso, então. Beleza. Então o Saka tá fazendo máscaras pra vocês, dá um bônus de mais dois no teste de Fugitude, tá? Pra passar por esse... Por esse efeito. Por esse efeito aí. Eu falo a seguinte coisa pra Kyoko, você lembra de tirar a máscara antes de gritar, tá bom, minha filha? Com o treatment da Mariana, deu pra saber mais ou menos a dificuldade que seria, seria um teste fácil ou difícil, não em números exatos, óbvio, né? Cara... tipo... Não é tão difícil assim, vocês têm capacidade... Eu não sei quando vocês sentem fortitude, mas um personagem do rank de vocês tem uma capacidade boa de passar no teste. Então tá. Ah... Beleza. Existe alguma passagem, eu acho? Ah, rolou 25. Kyoko, você sente... O metrô não passa por aqui, tá? Obviamente o metrô não passa debaixo de uma situação de coisas tóxicas, mas os prédios aqui em volta, eles têm garagem, eles têm parte subterrânea. E aquela própria ilhota lá, ela tem parte subterrânea, e prédios próximos ela também tem. A questão é que eles não se conectam. Se vocês conseguirem, tipo, fazer eles se conectarem, vocês criam uma passarela... Eu acho que a gente consegue arrebentar umas paredes. É que não é parede, você não tem que cavar, sabe, debaixo da terra literalmente. Alguma... alguns metros de... de terra. Não, é impossível! Com o meu poder eu consigo fazer alguma coisa assim? Demora, é impossível! Vai demorar um tempo razoável! Se vocês fizerem isso, provavelmente... Pode ser que vocês conseguiam chegar lá, mas acaba o tempo de vocês, sabe? Se vocês conseguirem... falarem bem. Vocês chegam lá e acaba o tempo de vocês provavelmente, vocês conseguem. E aí seria o último... como fala? Último spot que vocês conseguiram chegar pra salvar. Em outras palavras. Fazendo dessa maneira. Mas é possível! Se alguém tiver uma ideia é melhor. Eu tô quase saindo correndo pra pegar os robôs, ué! Eu acho que ia ser a pior ideia. Vamos com uma ideia ruim, porque... Um mais dois eu rolo... Um mais dois eu rolo 12, ué! Mas a gente ainda tem que trazer eles de volta. Eles não morrem pelo meu véu. Se eles fossem pessoas... Eles não morrem pros gases também. Sim. Eles não morrem também pelos gases. Eles estão programados... Eles estão programados pra ficarem doentes com os gases, tá? Porque eles estão programados pra serem pessoas, igual... Mas eu posso bater neles quando eles chegarem. Eles não vão desmaiar no meio da fumaça, eu acho. Eles estão programados pra ficar doente com mil pessoas, então eles já estão mortos. Então vamos pro claro. Então, a minha dúvida é... A gente tá nessa missão pra resgatar os robôs ou pra resgatar... Robôs que seriam pessoas? Robôs que seriam pra querer andar robô! Robôs que seriam pessoas! Se fosse o caso, talvez seria meio arriscado pra eles, não sei. Mas de qualquer forma, a outra opção também seria bastante arriscada se a gente não conseguisse chegar ao tempo. Porque assim... Dá pra fazer o que o Yuri falou, vai levar um tempo. Só que a preocupação é... Pô, se o gás bater e... Deve ser feito aí... Que isso, os caras já era pro pessoal estar morto ali já. Ah, o gás é quando vocês passarem por cima do negócio, sabe? O gás não tá neles. Na ilhota não chega. Na ilhota não chega. É como se tivesse um anel em volta da ilha... De fogo, gás e qualquer coisa do tipo. Mas é gás, né? E por baixo? Se a gente for por baixo, a gente vai pegar pelo gás, né? Por baixo não tem gás. O gás tá em cima da terra, digamos assim, sabe? Imagina que... Imagina que é uma área meio deserta... Saindo fumaça, meio verde, meio exodiada, sabe? Tchiii... Pegando fogo. O poder da... O poder da Sakura, teoricamente, curaria isso? Cara... Eu queria que você não lê pai. Em vias de regra, não. Mas aqui funciona, nesse caso. Porque isso é uma... Isso é como fala? Isso é uma... Affliction. Affliction. Ela não tira, mas aqui funciona. Esse teste. Porque esse teste é meio... Meio... Como fala? Ela não vai rolar o poder dela. Acho que ela vai rolar meio de si, né? Provavelmente. A gente consegue fazer uma rampa, não? Hum... Eu não sei fazer si. Achei. Ah... Seria mais ou menos isso aqui o local que a gente tá? Eu não sei. Se sumiu. Ah... Nossa... Meu... Meu... Meu ouvinte tá piscando. Então tipo... Isso seria a área que a gente teria que passar, ou seria a menor? E... Qual seria essa distância, assim, em questão de metros? Ó... É mais ou menos... Um... 100 a 200 metros de onde vocês estão. Provavelmente é o caminho mais curto a 100 metros e o maior a 200 metros. Entre uma parte e outra, sabe? Você tem que atravessar. Ele vai até pequenininha. Ele vai até tipo... É um prédio, sabe? No meio dessa coisa toda. O resto de um prédio, na verdade. E qual é a distância que... Tem que atravessar? No fogo ou Barragás? Uns 100 metros, mais ou menos. Não é a melhor hipótese. Um caminho mais seguro. Quantos turnos uma pessoa atravessa 100 metros? A pessoa anda... Se ela correr... Não dá pra correr aqui... A pessoa vai andar uns 6 metros por turno. 6 metros por turno? Uma pessoa normal. É? Cara, vai ser... Ou é 9? Pera aí. É 9, 9, 9 metros por turno. Vai ser... 10 turnos. 10 turnos. Tipo, o pessoal passando no meio do fogo e gás. Até tu fala... Nós temos caminhões, não temos? Os caminhões... Então, essa foi a primeira dúvida que eu tinha. Tipo, os caminhões, eles aguentam? A princípio, você acha que não. Mas se vocês conseguirem proteger eles pra chegar lá, eles aguentam. Eles conseguiram uma maneira de... Podemos ir por turnos. Mas o fogo, eu acho que o meu véu para. Quanto... Só agradecer aqui... Só agradecer aqui o pessoal do Hollensky pelo host. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Ah, é automático, mas eu leio de qualquer calma ainda. Valeu aí. Obrigado. Valeu, galera. É... Estamos jogando Boca no Hero Academia. Então, tipo, o... A questão é... A gente consegue levar um caminhão com o Peppa protegendo. É possível. Mas quantos civis parecem ter lá? Ah... Com certeza... Cabe um caminhão, todo mundo que tá aí. Se não coubesse é da hora de caber. Basicamente. Beleza. Não derrubar nenhum destroço, nada. E fazer uma rampa. Era uma das outras opções. Fazer uma rampa? Como assim fazer uma rampa? Fazer uma estradinha? Um caminhão. Cara... É 100 metros. Teria que ser um metro. Teria que cair um prédio aí. Hum... 100 metros é quase um quarteirão, não é? Um quarteirão. É, um quarteirão. Teria que cair um prédio grande pra fazer uma passarela. E ele teria que cair exatamente de lado. E não cair no civis. E não cair no civis. É. Matar um... Salvar... O que a gente pode fazer sobre o caminhão é ir com os vidros fechados e colocar o paninho na saída de ar, indo no nosso rosto. Então... Eu não sei se tem mais vidro. É. Não tem vidro o carro. Puta merda. Nem no meu e da Toru? Vocês não tinha. Não tinha vidro. Tava tudo quebrado. O da Kyoko tinha, mas ela explodiu com o grito dela. Droga. Bom, são as instruções. Vai lá, é capaz de que eu desmaia. O negócio é o seguinte. Se vocês confiarem em mim, talvez eu consiga tratar a doença de vocês chegando lá. O envenenamento. Hã? 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 Não é teste de treatment? Não é teste de treatment? Sim, sim. Então, eu tenho o treatment. Então, a gente... São 10 turnos pra ir, 10 turnos pra voltar. Eu já caí no segundo. Esse que é o problema. Você já cai no segundo. Beleza. Então... Aquele pilotar o caminhão. Vai ser a Toru, imagino eu. Que é capaz ela é caminhoneira. Ó... A Sakura vai ficar tentando cuidar das pessoas. É isso? A gente consegue perder a respiração por 10 turnos, eu acho. Não... É que o veneno não é exatamente só pela ação. É, provavelmente vai pegar olho ou... Aí ferra. Mas claro, colocar o paninho na frente dá uma ajuda. Mas claro, colocar o paninho na frente dá uma ajuda. Se a gente não é fechado, fode também, né? Hã? 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 É claro que colocar o paninho na frente ajuda bastante, sabe? Vai dar um bom de mais dois que você ainda ajuda bastante. Hã? É só a gente abrir os olhos antes de chegar nos... Sabem que a Sakura cura eles, então... Sabe... Sabe que passaria de boa aqui o Gassuga? Hã? Hã? A Momma também conseguiria criar máscara de gás e coisas assim. Também, também. Hã? Faz uma cataputa aí. Também, cataputas faz solas pra lá, né? Beleza, então a Toru pega no volante... Deixa comigo, eu irei dirigir! E vai dirigindo o caminhão. Cara, deve ser tão difícil fazer treatment na Toru. Tipo, como é que você pinga negócio no olho dela, sabe? A Sakura vai tentar ficar aí... Tipo, evitando que as pessoas desmaiem por causa do veneno e tal. Vai ficar atentando para as pessoas. Petal, o que você está fazendo exatamente? Atuando... Protegendo o caminhão das chamas. Então, você está basicamente pegando o seu véu, colocando na frente, o caminhão passa. Aí você estende vapor mais um pouquinho, o caminhão vai passando, sabe? Você vai criando uma... Uma espécie de proteção para o caminhão para ele passar por cima, sabe? Uma janela de deslizante para o caminhão. Então, você está colocando o seu véu no chão e o caminhão passando por cima. O fogo é de boa, o seu véu absorve sem prova nenhum. Mas, rola para a gente um alto ou baixo. Nossa! Rola alto, vai! Cara, eu acho que o Peppa deve ganhar uns pontos heróicos aí. Porque ele está rolando muito... Não, se ele dá merda, ele ganha. Se ele dá merda, ele ganha, sabe? Não está dando merda. Não está ganhando. Então, a cor mais perigosa do jogo, que é a do Peppa, você só... Aquele treinamento que você fez, Peppa, de controlar a Queer, que está fazendo milagre. Você está achando, sabe? Você agradece ao Aizawa pelo treinamento que deu para vocês. Ah, Kyoko e Yurei estão fazendo o que exatamente nesse desenvolvimento? Só acompanhando por enquanto? Estou acompanhando por cima. Beleza, todo mundo rola fortitude para mim. Posso só acompanhar por cima? Pode, pode. Você pode levar alguém com você, inclusive, se quiser. Eu aguento carregar eles por 100 metros. Uma pessoa, você consegue? 20! Se alguém quiser vir comigo, eu posso tentar levar. Eu não vou te pensar esse 20. Eu confio na minha fortitude. Levo a Kyoko, sei lá. A Kyoko pode se jogar para outro lado também, provavelmente. É. Eu posso levar a Toru. A Toru está agrindo no caminhão, cara! Oh, verdade! Aliado, eu vou levar a Toru. Beleza, Kyoko, você inala esse dor. Eu passo com o meu poder, né? Ah, Kyoko... Oi, desculpa. Você pode ir para lá. Pronto. Então, o Yurei vai voando, sobrevoando a situação. A Kyoko joga as ondas fônicas no chão, se impulsiona no ar e cai na ilha direto, assim, aquele herói que... Herói que arrive, sabe? Herói que entra. Enquanto isso, o Katsuro vai colocando véu no chão para o caminhão passar e a Toru vai dirigindo. Herói que chega lá. Você chega lá. Tem aí uma quantidade grande de pessoas que se colocaram no caminhão para trazer de volta. Estou tentando acalmar os robôs, Kyoko. Não, não, não! Não, 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 não! Rola a diplomacia! Performing, não sei como te chamam aqui. Ah, não sei também. Qual o nome disso? Persuasion. 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 Rola aí? Não, droga. Eu não sei falar com robôs. Eles são desesperados. Por favor, me salve, herói! Se eu chegar para eles, eles continuam. Por favor! Me salve, herói! Tire daquilo, herói! Socorro, herói! Ah, eu estou tentando. Beleza. Sakura, rola o seu treatment para as pessoas voltarem agora em segurança. Para ver quantos a gente vai conseguir. Se eu não morro, vai fingir que vai morrer. Ou não. Putz! Não, você estava... Eu sou o Kork. Beleza. Nada, nada. Você consegue dois sucessos, Sakura. Certo. Beleza. Pode notar aí, Fael. Dois sucessos, Sakura. Rola pra mim, Peppa? Eu estou sentindo que estou brincando de boneca com esses robôs, cara. Deixa eu ver o que seria que você está fazendo aí. Será que eu não sei o que você está fazendo aí? Eu não sei. O que? Ficar colocando o gão na frente? É. Athletics. Eu estou correndo no caminhão. Nossa. Beleza. Então vai colocando Athletics aí. Pode ser. Beleza. Eu achei que estava em cima do caminhão. Eu também achei. Acho que ficou mais legal. Então você conseguiu... Qual era aí? Quatro sucessos? É, quatro sucessos. Kiyoko. Você está fazendo o que exatamente? Você pode fazer para ajudar as pessoas. Você pode pegar qualquer coisa que você conseguiu fazer. É, montar. Vou poder rolar. Acalmar o pessoal, já que o Yuri... Saiu na missão. Não, deixa que eu faça isso. Pode acalmar o pessoal. Pode acalmar o pessoal então. Coloca o pessoal aí no... Um abraço. Um abraço. Sapinha nas costas. Só valendo 34 pessoas. Então qual foi a cena? Basicamente, o Yuri sobrevoando. Sobrevoando indo até lá. A Kiyoko pulando para o outro lado. Ele chega uma primeira que vocês. É, os dois chegam primeiro. Só pulei, acalmei os robôs e vazei, né? E pulou de volta, né? Você pulou. Vindo que eles chegaram juntos lá. Tipo, você precisava acalmar os robôs, né? Calma, calma. Os robôs meio que se aterraram o Yuri aí. Não deixaram de falar. Mas aqui eu consegui acalmar os robôs. Obrigado, obrigado, heroína. Obrigado, heroína. Enquanto isso, está lá o Katz correndo na frente. No meio do Gastron, com a vasculinha de galera improvisada que a Sakura fez para ele. Colocando o véu na frente e o caminhão passando por cima, assim. Sabe? Two and fires and flames, sabe? Tocando. E o caminhão passa pelo fogo. O Yuri está repetindo junto com os robôs. Obrigado, heroína. Obrigado, heroína. Aí a Toru lá dirigindo o caminhão. Basicamente, parece que ela não tem ninguém dirigindo o caminhão. E quando chega lá, a Sakura começa a bater nos robôs, sabe? Pra curar eles. PÁ! 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 E vocês carregam os robôs. Eles sobem no caminhão. E vocês voltam novamente. Quem está no caminhão, que eu acho que é a Sakura ou... A Toru. A Toru. A Toru. E o Katz pode rodar de novo mais um Fortitude, pra vocês não caem. Uhum. Deixa eu só achar a Toru aqui. Uh! Caralho, essa galera gosta de Gaza, hein? Uhhh! O... O... Eu sei... Oh, Gatscu aquela tá pensando daquele dia, tá ferrado. Quem é o Bob Marros? Essa galera acostumada com gas. Vamos ver a Toru. A Toru tem 5 de fortitude. Cara, a Toru começa a passar mal no meio do caminho. Ela desmaia no volante. Não. Meu Deus do céu! Desespero de quem tá assistindo. Pelo amor de Deus! Então vocês tão lindos, assim, de repente, o Tepa colocando um véu na frente, a Toru lá... Ela tá com um paninho na boca, assim, flutuando, sabe, no ar. Ai, eu tô vendo isso acontecer. Você viu. Você viu o paninho cair. A princípio você não viu. O paninho caiu e ela desmaiou, assim. Aí o caminhão começa a virar, sabe? Porque ela caiu seguindo o volante. Aí o caminhão tá indo off-rail. Sakura, você viu isso. Ok, eu posso jogar o nosso caminhão contra o caminhão dela pra bater no caminhão e curar as pessoas pra quando elas virarem, não? Tá no mesmo. Vocês tão sendo um caminhão. Daqui a pouco eu saio pro G2. Tá no caminhão passando. Ah, beleza. Agora vocês tão... como que é mesmo? Socorro, o motorista desmaiou, sabe? Não, não. É literalmente apertem os cintos e o piloto sumiu. Muito bom, Mariana. Muito bom. Eu tenho certeza que ela tava calculando esse momento. Pior que não, cara, foi espontâneo. Uma piada de oportunidade. Beleza. Sakura, você quer tentar pular no volante e tentar pilotar esse negócio? Sim, vou tentar pular no volante. Então você para de bater nos robôs, pula no volante. Tipo, você não sabe onde tá Toru, onde começa Toru, onde começa o banco. Você joga alguma coisa que você não vê pro lado. Pega no volante e rola driving. E cuidado pra não explodir o caminhão. Beleza, isso é suficiente. E você pega e vira abruptamente o caminhão. Faz esse barulho aí. E volta pro véu do cátodo. O caminhão toma um pouco de chamas. Dá uma tostadinha nele. Mas ele consegue continuar dirigindo. Um pneu explode, porque saiu do fogo. Saiu da parte segura. Puff, mas você consegue dirigir ainda com aquela roda de metal rodando, sabe? Enquanto isso, vocês vão, tipo, passando e saindo do local. E vocês chegam do outro lado. Tá aí o Yurei com a Kyoko que já passaram antes de vocês. E vocês chegam com as suas 34 pessoas salvas. Alguns robôs ficaram no meio do caminho, desmaiaram, etc, e tal. Mas eu era grande aí. Tipo, todos os testes consideram que vocês perderam algumas pessoas, sabe? Mas se vocês salvaram 34, você te auto. Quanto tempo você passou já? Cara, vocês devem ter pelo menos mais uns 40 minutos antes de esgotar o tempo de vocês. Quantas pessoas tem nessa cidade? Sakura, cuida da Toru. Yurei vem me ajudar a trocar o pneu aqui pelo step. Ok. Tô tentando bater em alguma coisa invisível no banco do lado. Não? Aí você dá uns tapas na Toru e ela acorda. O que houve? Eu não sei onde eu fiz a mola. Não se preocupe, foi apenas no meu rosto mesmo. Ufa! Você quebrou meu nariz, Sakura. Você pode dar um jeito nisso, por favor? Eu não tenho como quebrar seu nariz. Eu acho que elas não tem como fazer isso aqui. É verdade, né? Eu, eu, eu... Ela bota a mão na cara. Ah não, é só no meu nariz mesmo. Beleza. O Yurei tá aqui... O Yurei tá aqui causando no meu colo. Ahn... Beleza. Então vocês trocam o step e vocês tem 40 minutos pra acabar o tempo que vocês fazem. Esses 40 minutos é pro helicóptero chegar no ponto? Ou é que a gente ainda tem tempo pra salvar as pessoas? É pro helicóptero chegar no ponto. O helicóptero chegar no ponto. Quanto tempo a gente consegue levar do caminhão com as pessoas até lá? Ah, uma meia hora. Mais ou menos. Tem que fazer algumas viagens, provavelmente. Melhor a gente começar a voltar. A gente voltar até lá e tal. Meia hora. Hum... Volto 40 minutos. Vamos começar a voltar e... Se é que é alguma coisa no caminho. O... Foram 34 pessoas? Então dá aí um caminhão, né? Isso. Um já vai direto, o outro para pra pegar... O pessoal que tá na metrô lá. Pode ser. E que ela tem 100 pessoas na metrô. É, a gente precisa de pelo menos 12 reais. Aí o outro, o que já foi, volta e pega o... Então, é que a gente veio até aqui com os dois caminhões, né? Sim. São os dois aí. Como faltam 40 minutos, dá pra mandar um caminhão com 34 pessoas. Sim. Pra base já pro retorno. E ele já vai... E depois esse caminhão já vai pro metrô. Enquanto o outro caminhão segue pra caso a gente achar mais gente. Colocar e fazer o resto do trajeto, entendeu? Entendi, entendi. Vai ficar alguém lá com eles na base? Na base não, na... No caio. No metrô não. Onde vocês pegam as pessoas? Então, eu consigo ir pra alto de algum prédio, alguma coisa do tipo, pra dar uma espécie de cobertura visual pra eles caso aconteça algum problema? Pode, sim. Eu consigo ficar num local onde eu consiga ver os dois pontos? Cara... Não é que eu não tenho ponto, é que a sua visão não é o suficiente, sabe? Então... É problema de alcance visual mesmo. Ah, é longe de estar. Mas... É... Deixa eu explicar aqui. Vê se vocês conseguem... Vê se... É possível entender porque eu sei que eu tenho muito problema pra explicar as coisas pra pessoa. Ah, eu entendi. Você tá fazendo basicamente a história do... Do... Caraca Canoa que tem que passar um... Ódio, um lobo e um... E um... Mais ou menos. É. É... Mas a... A ideia é mais ou menos o seguinte. O primeiro caminhão vai até o metrô, pega algumas pessoas, leva até o ponto. Espera a chegada do segundo caminhão lá. O segundo caminhão vai tomar o mesmo caminho até o metrô e vai tentar salvar alguém que apareceu no caminho. Se conseguir, salva quem apareceu, pega o resto da galera no metrô e vai até o ponto. E aí, se tiver mais gente no metrô, o segundo caminhão que tava no ponto volta e pega o resto das pessoas. Dessa forma... A gente já consegue garantir uma viagem feita antes, entendeu? Deixa eu dar mais fácil se a gente já... A gente já tem os dois caminhões aqui, certo? Uhum. Sim. A gente vai com os dois pro ponto, deixa as pessoas lá. E se tiver pessoas no caminho que a gente vai fazer, a gente já pega e salva. E depois volta com os dois caminhões e leva as pessoas que estão faltando. Pode ser também. Vocês não podem deixar as pessoas lá sozinhas, elas são alvo basicamente. É, então, aí é que tá. A forma que eu sugeri, nunca ia deixar ninguém sozinho. Eu posso ficar lá. É que um já tem 34, né? Então, tipo... Uhum. Já levaria direto pro ponto, em vez de passar no metrô. Não, mas você vai pro metrô pegar 16 só pra dar um tempinho extra aí e já dar uma aliviada nas pessoas. Porque talvez um caminhão só consiga fazer o resto. A gente vai superlotar ele. Tô considerando que cada caminhão aguenta 50 pessoas. Eu acho que a gente usou, 53 em cada. Isso que eles tinham 40 e poucos antes e já estavam lotados. Acho que os 50 foi a superlotação deles, não sei. É. Sim. Né? Bom, mas enfim. Ainda assim, tipo... Dá algum tempo extra, entendeu? Porque aí, tipo, quando o primeiro caminhão chegar lá, não é como se a gente tivesse parado fazendo um monte de coisa. A gente já tá no caminho. Talvez a gente vai ter que se dividir mesmo. Eu não tô vendo muito outra... A única coisa que eu consigo pensar no momento é 50 pessoas caminhando ali. Tô imaginando. Ah cara, a lotação é de São Paulo, 6 da tarde. É. Cara, pensa que num ônibus que tem gente sentada, cabe mais que isso. Aí não tem ninguém sentado. Pensa nisso. Uhum. Então, vocês sabem, hein? Pra mim essa solução é ótima. Eu sigo vocês. Beleza, vambora. Beleza, então qual caminhão vai pro metrô e qual cam... Pode falar? Muito meio pra ir mais fora. Qual caminhão vai pro metrô e qual caminhão... Quem vai pro metrô e quem vai direto pro save point, digamos assim. Eu consigo ficar lá no meio do caminho pra tentar ajudar qualquer um dos lados? Possivelmente não dá tempo, Fábio. Eles vão se distanciar bastante. Tá. Eu acho que a gente podia dividir... Eu e o Peppa vamos pegar a galera que ficou lá e o resto de vocês vai deixar essa galera no ponto. Porque se tiver algum perigo lá, já tem pelo menos três pessoas, né? E se o Katsuru for comigo, ele pode ajudar a proteger a galera aqui com o véu. Aqui ocultando com o Yu e o Urei dão mais do que conta de proteger o resto da outra galera. É, mas vocês não tem dois caminhões da última vez, a gente precisou de duas pessoas protegendo cada um deles. Eu fico no ponto lá, eu vou no ponto com o pessoal, fico no ponto, aí o Urei volta pra guiar a menina, a Toru, pra pegar o resto. Beleza. Então, Urei, Kyoko e Toru pegam essas 34 pessoas e vão seguindo em direção ao ponto de partida onde eles vão ser resgatados, o save point. Enquanto isso, Katsuru e Sakura pegam outro caminhão e vão em direção ao metrô. Então, vocês se dividem, precisam dos caminhões, os caminhões dão meia volta e vão seguindo cada um pro seu lado. Eu e a Sakura vamos procurando aí se tem gente pra salvar no meio do caminho. Beleza. Rola a Perception, vocês dois? Eu não quero achar mais gente pra salvar, pelo amor de Deus! Ih! Ah, você não acha ninguém, Katsuru? Ah, Kami-sama. Nem você, Sakura. Vocês dão outro caminhão e querem procurar pessoas também ou não? Pode ser. É o caminhão de vocês que tá mais vazio, pelo menos. Não, você falou isso, vamos achar mais. Beleza, podem rolar Perception os dois. O Fael sobe pro Gavisão e procura pessoas. Enquanto isso, a Kyoko liga o sonar e a Toru dirige. Nossa senhora. E vocês encontram aí, acho que foi... Será 15? O Fael tem 5 de vantagem e conseguiu 2 sucessos. Pera aí, é isso né? Dois sucessos. E a Kyoko também tem bônus e conseguiu 3 sucessos. Vocês conseguiram achar mais... 18 pessoas. Ok, ok. Estão no meio do caminho, sabe? Estão no meio do caminho, sabe? Vocês me colocaram no caminho e vão levando. Pessoas no meio da rua, que vão gritando, entrando na frente de vocês, pedindo ajuda, ajuda. Pessoas meio perdidas, sabe? No meio do caminho, simplesmente. Nada muito precisa ser salvo. Apenas pessoas que estão soltas aí. E vocês chegam lá no ponto de espera, onde vocês começaram. Vocês deixam os civis aí e aguardam enquanto a Sakura e o Katru vão até o metrô. Então... Vocês dois chegam no metrô. E lá embaixo tem os seus 100 coleguinhas. Falando, por favor heróis, nos salvem heróis! Por favor heróis, nos salvem heróis! A gente vai separar 50. Eu falo... Calma, a gente já volta pra buscar o resto de vocês. Mas a gente vai levar os primeiros 50 pro... Safe Point. Cara, rola em Diplomacia. Os nobos estão programados pra entrar em pânico em situações assim. Ele rola o quê? Diplomacia? É Persuasion. Pode ser intimidante, se vocês preferirem. Os nobos estão programados pra entrar em pânico nessa situação. Eu tenho tipo zero nos dois. Vai lá. Eu também. Eu tenho zero também. Um ajuda, o outro faz. Você quer fazer o quê? Eu ajudo, então. Eu roubo a Persuasion. Eu louco. Peppa trabalha no meu picaragem. Beleza. Olha. Gasta hoje pra não gastar na gente amanhã, Peppa. Isso. Vocês conseguem acalmar os robôs. Eles ficam meio desesperados. Você vê uma robô gritando. Você vai me deixar aqui. Você não pode me deixar aqui. Eles desesperam assim, sabe? Mas vocês conseguem acalmar eles. Calma, calma, calma. Eles aceitam. Meio de bom grado. Um dos robôs parece ser da resistência, sabe? Isso fala o modo de vocês. Roubam as mulheres e roubam as crianças primeiro. Aí, voltando os robôs que tem um símbolo feminino assim desenhado, sabe? Atrás deles. E os robôs pequenininhos que estão fazendo uma casa de crianças. Sobem no caminhão. E vocês voltam. Esse 18 de Persuasion, você sabe o quê que foi? Você da resistência vem com a gente também. Acabou a resistência. Acabou a resistência. Coletando a cabeça. O Iori tá tapando a minha cara por uma casa? Não. Ele só tá olhando pra você. Tá mal engraçado, inclusive. Então vocês voltam com 50 pessoas. E vocês se encontram lá no Savipoint. Então tá lá. Uma caralhada de pessoas. Quantas pessoas vocês trouxeram, Fael e... 18. 34 mais 18. 52. 52. Mais 50. Então tem atualmente... 102. 102 pessoas aqui. Então tem 102 pessoas aqui. Foi bastante. É. E vocês chegam e tá aí a galera. Tal. Sobosadas aí. Desesperadas. Eles falam. Ah, meu Deus. Por favor. Salve-nos. Chegue o helicóptero logo. Por favor. Meio que... Aquela situação de pânico fingido. E vocês trouem ainda. Vamos pegar o resto. Dois. Então voltam os mesmos dois a pegar as pessoas? Sim. É melhor deixar a maior quantidade possível de gente aqui porque tem muito civil pra proteger. Beleza. E vocês voltam lá pro prédio. Pegam umas dessas pessoas. E trazem aqui de novo. Quando vocês estão chegando aqui. Falta mais ou menos ali em cima da hora. De... De como fala? De... Ser resgatado. Então tem 152 pessoas. Basicamente. Aqui. Que é o seu score total de pessoas salvas. E... Nesse momento. Vocês ouvem. Um helicóptero se aproximando. E lá no helicóptero... E lá no helicóptero vocês veem a professora de vocês. Muito bem classe. Agora vocês tem que proteger os civis. Enquanto carregamos ele no helicóptero. Ela desce uma escadinha. Sabe? Enquanto o seu bolso começou a subir. Porém. Vocês vêm passando aí perto. Quatro. Uma dúvida. Tem robô que deve ser só o braço. Como que eles são subidos? Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Vocês vêm passando aí. Mãozinho da família Adam. Quatro. Aviões. Quatro Flying Types. Eu queria dizer saudade, mas eu não tô não. Tipo, vocês tem que aguentar pelo menos um minuto enquanto as pessoas sobem no helicóptero ou destruir os aviões. E eles soltando bombas em vocês. Todo turno eles soltam bombas. Eles vão atacar vocês. Vão soltar bombas. Bombinhas. Então podem se colocar aí. E rolar a iniciativa. Eles atiram no final turno. Eles não tão lutando de verdade. Então sobrevoando e soltando bombas em vocês. No final turno eles atacam. Eu não tô conseguindo puxar a minha... Consegui. Mas... Ah tá. Beleza. Se valeu. O pessoal já tá lá também. A Sathur e o Katsu. Eles chegaram. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar todos juntos. Todo mundo aí. Tem os dois caminhões aí. Deixa eu dobrar o caminhão se eu tinha um. Tem dois caminhões aí. Tem um total de. Cento e cinquenta e dois. Ahn. Como fala? Civis. E caso as bombas atinjam civis. Vocês vão perdendo civis. Vocês tem que aguentar pelo menos. Um minuto. Até todos os civis serem evacuados. Um minuto. Tá bom. Beleza. Então. A primeira. Vocês podem achar o que vocês quiserem na verdade. Eles agem depois eles agem. Eles são políticos. A que altura? A que altura eles estão voando? Ah. Uns. Cara. 200 metros. Pelo menos. 100. 200 metros. Eu não tenho que consertar eles. Eu vou ficar protegendo o seu bloco de barco. Beleza. Então. Você estende o seu velho para proteger o máximo. Você cuidar do seu bolso. Direi. Eu vou lá para cima. Tentar parar as bombas. Por enquanto. Beleza. Então. Você sobe. Preparação. Kiyoko. Vou guardar a sua posta. Beleza. Sakura. Da outra vez não fez muita coisa. Mas eu vou atirar nos Flying Types. Beleza. Pode dar um tiro. Eu lembro que tinha alguma coisa no Deflection que era para segurar uma área. Se eu não me engano foi a Sakura que deu o último tiro no Type 0, não foi? Foi. Foi. Então. Você acertou. 5 contra a Toughness. A Sakura foi de 1. Flying Types 1. O Flying Types 1. Mas a nível Injury. Is Dazed into the next turn. Porra. Pensa dar um tiro. Na turbina do Flying Types. Pfff. Ou ele ta Dazed. É. Sabe quem ta batendo em robô desde que entrou nessa escola? Eu. Beleza. Em vez deles eles começam a dropar bombas. Beleza. Cada um deles vai deprar duas bombas menos o Flying Types que ta quebrado e vai deprar apenas uma. Uma bomba. Tomis. Dropou essa bomba aqui basicamente. Cada um deles. Alguém falou pra Toru pegar uma arma. A Toru ta. Não sabe onde ela ta. Ela ta ajudando as pessoas a subir. Ela ta guiando eles. Venham. Ela pega aqueles sinalizadores sabe de helicóptero. Venham. Venham. Olhem pra mim e venham. É. Só que ela não tem sinalizador. Eu acho que como ela tem. Eu acho que como ela tem presença pra caramba. É. Pelo menos o Persuasion Diploma se ela rola um tempo pra eles ficarem calmos. Com certeza. Ela faz. É acalmante ver que essa pessoa não está desesperada. Ela ta desesperada. Muito bem. Mas não da pra ver. Não da pra ver. Ela consegue fingir bem. Cadê as bombinhas? Você tinha feito as bombinhas? Não tinha? Ou eu fiz besteira e não fiz as bombinhas? Gente. Juro que fez bombinha. Ah ta aqui. Então. Cara. Se sobrarem. Bombas até o final do turno. Aí a gente vê o quanto caso você não consegue proteger. O resto vai. Seja causado de dano. No civil de vocês. Então. Cada flintype joga duas bombas. Menos o que ta. Esse jogo é uma bomba só. Beleza. Sempre. Então você vai subindo nas bombas e começa a explodí-las. Pode rolar seu ataque, Fael? Eu tenho uma pergunta. A bomba está unaware do Fael? A bomba não tem visão. A bomba não tem visão. Se isso é o que você ta sugerindo. A bomba não tem visão. Ahn. Beleza. Você consegue. Quantas suas movimentações é a mesma Fael? 120 eu acho. Você consegue atingir até umas 3 bombas. 4 bombas. Provavelmente. Na explosão só delas. Você pega dois aviões basicamente. Você consegue pegar dois aviões. Você pega quatro bombas. Aquelas que são próximas né. As duas bombas. Então beleza. Você causou esse dano. 25 contra a toughness. Deixa eu rolar aqui. A vitalidade da bomba. Tá com power attack. Então quanto é o dano? Ahn. Tem mais 5 no parque. Não sei. Então 30 contra a toughness. Então você explodiu uma bomba. A bomba está incapacitada. Você pulou pra outra né. Rola seu ataque. Acertou. Destorou essa bomba novamente. Puff. Você foi no avião. Destorou as outras. Tchuf tchuf. Foi pro outro. Ele está cortando as mãos do outro avião. Pode rolar de novo. Tá. Serrou essa bomba. Então você foi pulando de avião em avião. Tipo pode gastar um ponto heróico se quiser tá. Fica à vontade. Pode ser. Então você gastar um ponto heróico. Você viu que você está correndo assim. Em direção a bomba. Ela vai cair mais rápido que você. Você não consegue alcançar nela. E se esforça. Pensa no All Might. E consegue ir até a bomba. E explode elas. E última vez. Você pode fazer isso. Porque as outras bombas estão longe. Pode atacar. Eu estou subindo. Eu quero ver se consigo chegar. Cada vez mais perto dos aviões. Beleza. Você está muito perto dele já. Geralmente não pode sustentar ele já. Beleza. E você destrói quatro bombas. Kyoko. Deflection. Sim. Ih rapaz. Você consegue parar. Pelo menos. Pode rolar até contra as três na verdade. Uma só não parou tá. Se duas não for suficiente. Essa pode tentar parar todas. Mas só tem uma. Oi. Tem três bombas aí. Só tem uma. Três. Mas não era dois dois. Ah. Eu não estava vendo o quarto. Foi mal. Caramba cara. Queria arrumar. Essa você acertou. Pode rolar a próxima. Aí pô. Beleza. Duas bombas. O que você fez? Você jogou sua. A sua onda sonica nela. Você não explodiu. Você desviou elas pro lado. Você jogou uma na outra. Ela se explodiu no ar. Puff. A outra. Caiu em cima de vocês. Katsuro. Imagino que você vai proteger com o seu véu. Sim. Ataco. Dano 10. Ah eu protejo dano 10? Uhum. Fala aí. Fala aí fortitude 10. Com a minha fortitude 10? Com a minha fortitude 10? Que é o mesmo poder do seu véu. Não é? Não. Meu véu tem um pouquinho menos de fortitude. Ih então. O importante é com o seu véu. Basicamente. É que você tem que proteger todo mundo. Tá. Então é 8. Oi. Você tem que parar todo mundo aí. Uhum. Não. Que o véu tem o máximo que eu posso ter que é o meu poder né. Beleza. Enquanto tá dando 10. 10. Peraí 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 peraí. Confundo confundo. Dano 10 passou. Dano 10 foi 25. Seria 25 né. 25. Então basicamente você. Você conseguiu proteger muitas pessoas. Mas um pouco do impacto. Mas acertou os robôs. Sakura. Se você quiser salvar o robô. Ainda tem chance. Beleza. Eu vou tentar salvar o robô. Beleza. Então no próximo turno. Você pode tentar salvar o robô. Em vez de atacar. Ou atacar. Você que sabe. Não. Eu vou salvar o robô. Rodou o turno. Katsuro. Você gostou da proteção das pessoas. Sim. Beleza. Então Katsuro gostou com um véu em cima dele. Irei. Eu fico invisível. Eu vou aproximando um flintype. Beleza. Então você chega no flintype para atacar. De boa. É. A lote para atacar. É in. Se der. Não sei. É in. Tem que virar o turno inteiro. Porque você estava só faltando virando. Acho que. Foi isso. Não sei se. Beleza. Você está invisível. Como. Como eu vou ver se está invisível. Minha. Isso foi contra parar né. Então consertou. Parar eles tem pouco. Eles tem bastante esquiva. Eles são bons para desviar. Porque se alguém bater. Eu tenho que fazer né. É um avião. After all. Ah. Quanto é o dano? Ah. Trinta. Ok. Cara. E você pega a sua lâmina. Com a sua mão. E atravessa um. Cortando ele em dois. Um flintype. Is no more. Quanto é trinta de dano? Vinte de dano. Mas aqui. Ah. O da ser é trinta. Sim sim sim. Eu sei. Eu peguei o trinta. Deu trinta né. Agora. Tem. Morri de qualquer forma. Você destruiu. Kyoko. O que você fará? Fica ela protegendo as pessoas. Eu não. Tenho que ver. Se cair alguma bomba. Beleza. Então. Kato sobre protegendo com o véu. Kyoko tentando defender as bombas. Sakura tentando curar o robô. Não é Sakura? Sim. Então. Cole o seu. O seu curar. Ele tem um de dano. Você tem que conseguir curar pano no zoom. Ahn. Foi dano que eles tomaram. Eu vou clicar aqui no robô qualquer. Beleza. Passou. Conseguiu curar o robô. Então tinha um robô explodido. Puff. Com a bomba. Você vai bater no robô. Puff. Tem uma luzinha vermelha no olho. Puff. Ficou verde. Obrigado herói. Tem só a cabeça dele agora. Exato. Exato. Eu olho para aquilo e entrego aquela cabeça para alguém. Isso é muito. Creepy. Aí o outro robô pega a cabeça. Obrigado. Você salvou meu marido. Eu estou subindo. Eu espero que essa escola tenha psicólogo. Beleza. As bombas voltam a cair. Então. Esse turno são 6 bombas. O avião que estava desde. Não está mais desde. Mas um avião e um snowmore. Então. 6 bombas caindo esse turno. Kyoko. O seu poder de deflect. Você pode deflectir as 6 bombas. Só rolar 6 ataques. Posso deflectir as 6? Pode deflectir as 6. Deflectir é bom cara. É bom para caralho a deflicção. Beleza. Uma bomba se deflectiu. A outra bomba se deflectiu. Defletiu. Faltam 2. Caramba. Defesa ativa é bom cara. Não é ruim isso. Acredite. Cara. E vai caindo aquelas 6 bombas. A Kyoko. Gritando assim. Mandando elas para longe. E todas elas sendo dispersadas. Sabe. Ninguém vai cair em vocês. O mais legal. É que o Kai faz o efeito. Não tem o que fazer. Que é bom. É. Que é bom. Beleza. Rodou o turno. O que você faz Peppa? Proteja os robôs. Então Peppa é a última barreira de vocês. Sabe. Ele é a última proteção. Se tudo mais falhar o Peppa está lá para proteger os robôs. Direi. Eu vou para o próximo. Se der. Beleza. Então você vai pulando da sua próxima ataca. Você consegue. De uma boa. Eles não estão tão tão distante um do outro. Dá 15. A desca deles contra parry é 15. Eles são bons em dodge. Parry são ruins. Então o dano é... Quanto é o dano? 30. De segundo. O dano. É 15. 15. 15. Ah, 15. Beleza. Você vai explodir outro avião. Então você corta outro avião novamente. Tira a asa dele com a sua faca. Vai quebrando uma matéria. Sabe? Ele pede a asa, ele cai num prédio. Pfff, Floyd, Super Sentai. Pfff... Sakura? Você vai tirar o avião? Estão todos bem? Eu posso atirar no avião? Pode atirar. Tem aquele avião que vocês viram no ano passado. Tá com a minha variado já. Criticou! Uuuuh! É de plano! Sacra tem inimigo favorito do robôs. É. Eu só posso ter esse. 2º de falha. Beleza, ele está desde de novo esse turno. Ele tem mais um ferimento. Você distribuiu a turbina, então ele tem uma bomba só esse turno. E caem 3 bombas. Kyoko? Oi? Você vai tentar refleti-las? Mais bombas? Mais 3 bombas. Manda bala. Usei sua deflexão 3 vezes. Não foi. 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 Não, não foi. Não. Mas, cara... Eu não estou cansados. Você conseguiu te tirar uma bomba só. Esse turno você está ficando cansado você está gritando muito. Você está ficando sem voz, sabe? Acho que isso pode ser a sua penalidade. Você fica virando sem voz. Não sei se você está gritando vermelho, assim... Tá tomando ali, até chegar em casa. Peppa, duas bombas vindo em você. Então, basicamente, duas vezes contra dando 10. É, o problema é que eles tem zero de toughness, né? Sim. Em todo caso, acho que eu não somaria o toughness, pegaria o maior, que é o seu. Não soma. É, o coisa é, o protection ele soma com o toughness mesmo. Ele soma, mas ele respeita o negócio, por isso que eu não posso usar em mim, ele é pra usar nos outros mesmo. Beleza, 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 certo. Então, o dano é 10 contra 8 de efeito, então o primeiro tomou 2 graus, né? E o segundo também 2 graus. Sim, eles tomaram e tomaram 1 grau. Então, cara, 4 graus de sucesso nos robôs. Cara, com as bombas, vai proteger só uma parte. O véu dele meio que não ficou protegido no lugar certo, descobriu uma parte do véu, que ele não vê também, caiu um monte de bomba nos robôs. Os robôs estão bastante machucados. Eles estão com 4 níveis de machucado, Sakura. Você quer fazer o que esse turno? Quer tentar destruir o avião? Quer tentar curar os robôs? Eu vou jogar... sabe, sabe a... Atropela eles com o caminhão. Eu vou fazer uma cura em área nos robôs. Jogar uma granada, né? É, jogar uma granada neles. Beleza, pode rolar a sua cura. Eu rolo o que? O taco normal? É, pode ser. Beleza, você conseguiu dois grandes sucessos, você conseguiu eliminar... Tirar dois dos danos deles. Então, você foi lá e jogou a granada. O robô saiu uma bomba. Ai, chegou outra bomba antes. Explodiu, robô perda do outro lado. Mas eles estavam construindo e eles ficaram verdes. Obrigado, heroína! Obrigado, heroína! Eu vou ter pesadelo com isso a semana inteira. A Toshi tá olhando lá em cima. Meu Deus! O que eu fiz? Sabe? Beleza. Roda o turno novamente, os robôs estão mais ou menos entidos. E aí, o que você faz? Eu vou pro próximo, você dá. Beleza, então você pula no próximo avião com a sua lâmina. Crítico! Uh, rapaz! O dano é... 20, né? O dano é 20. Caramba! E cara, você tá cortando os aviões como se eles fossem em papel, sabe? Você pula no avião, pfff, cortado dele. Pula no avião, cortado no meio. Pfff, esse aí você vai dividindo... Você enfia, entra na cabine e corta os controles dele. Ele caiu no outro lado também. Pufff, e agora, sobrou apenas um avião. E ele joga as suas duas bombas. Pfff, que oco! Defletiu? Defletiu! Cara, tipo, aparentemente tá tudo ok. Numa sessão tudo defletidas. Bem... Rolou o turno, Sakura. Ahn... Eu preciso curar... Posso curar e tentar curar os civis de novo? Pode, pode. Eles são machucados ainda. Beleza. Adeus, minha segunda granada. Foi bom ter você. Você pode atrapelar os caminhões se você quiser. Tu não queria fazer isso. Ahn, eu quero fazer isso. Então eu tomo os robôs explodidos. Você sobe no caminhão. Deixa que eu tomo conta disso. Uma fela, eu sou boas com o caminhão. Daí eu vejo que eu não peguei nenhum e deu doré. Você vai atrapelando os robôs e... As leisinhas se convirtes. Cara, cara, cara. Eu olho lá pra cima, pra Tartinho, o negócio. E eu dou um Tinino sorrindo pra ela. A Tartinho... Ai meu Deus, é o que eu tô fazendo? Você tá saindo muito estrangeado? E... Você conseguiu um sucesso, eu ainda tenho um... Eu vou dar um bônus de mais. Esse tem um caminhão aí, né? Tem um bônus de mais. Isso é um teste. Então se todos eles são curados, né? Não tem nenhum robô... Que tá com a luzinha vermelha. Muitos estão despedaçados. Mas nenhum tá com a luzinha vermelha. Isso aí eu tô falando, são boas aí. Virei. Tem apenas um avião. Se você quebrar esse avião, vocês passaram o teste. Eu vou pra cima dele. Eu quero que vocês saibam que um dia eu vou fazer isso com gente de verdade. Beleza. Dona é 15, né? Ah. Cara... Eu tô rolando muito mal com essa bosta. Não é impossível uma coisa dessa. Eu rolei três. Eu rolei três nesse avião. No outro eu rolei... Quanto? Eu rolei nove. Eu tô rolando muito mal com esses aviões. Mas... E você despedaça mais um avião, cara. Puff. Um cara às vezes come pro lado, um às vezes come pro outro. Puff. Quando você faz isso, a 13 faz uma questão de tempo, sabe? Tá bom? Tempo. Tempo. Para. Para essas explosões. Eles vão apenas o helicóptero. Vocês passaram! Parabéns! Aí vocês sobem no avião assim, sabe? Todos vocês, os civis. Aí tem cento e... Você vai cacetar dar robôs lá. Cento e cinquenta e dois robôs lá em cima. Cara, que helicóptero militar. Junto com vocês. É um helicóptero militar, cara. Cabe essa galera helicóptero militar. É gigante. Aí vocês tão vendo aqui pela distância. Ele é maior coisa dos caminhos juntos, esse helicóptero aqui. Ele carrega caminhão se precisar. É um helicóptero militar. E vocês sobem lá. Atletinho olhando pra vocês assim. Estou impressionado com o que vocês fizeram. Vocês conseguiram tirar quinze nessa prova. Parabéns! Eu nem sabia que podia tirar mais que dez. Bem, se sobrar ponto aqui vocês podem usar outra disciplina provavelmente. Parabéns! Vocês falaram que... Matemática! Matemática! Eu tenho uma pergunta. Depois que a Sakura entrega o último pedaço de robô. Eles não pensaram melhor que seria melhor deixar a gente por último, não? Pensando bem, faria sentido. Mas tem vários testes acontecendo simultaneamente. Tem uns quatro por vez aqui. Mas vai ter outras turmas. Outros anos, sabe? Outros anos nós temos que consertar os robôs aí. E vocês sobem no helicóptero. E depois de um longo dia de destroçar robôs, vocês voltam pra UA. Cara, a galera da turma técnica que tem que ficar consertando essas porra que eu destruo. Deve muito ter minha cara marcada. A gente tem uma fotinha da Sakura, né? Com aqueles dardos assim. Exatamente. Eu acho que devem botar... Devem botar... Pra galera que fica de castigo. Ah, você vai ter que reconstituir robô atropelado com granada, não sei o que que aquela lá bateu. Mas como funciona o seu poder de fato? Você coloca na granada e você joga granada e ela cura isso? Eu transformo energia cinética em cura. Então se a granada for explosiva, se ela pegar fogo, não. Eu não transformo fogo nem nada químico, por exemplo. Nem ácido. Mas qualquer golpe de energia cinética eu consigo fazer ele curar pessoas. A Sakura pode pegar uma metralhadora e metralhar as pessoas com cura. É. Mas você passa energia pra arma, né? É. É. Por exemplo, se a Sakura empurrar alguém no penhasco, eu acho que ela cura a pessoa. Exatamente. Eu não mato ninguém. Inclusive, eu até tive uma discussão com o Kai outra vez que tipo, eu não consigo nem puxar... Arrancar uma árvore, porque... Arrancar grama... Tem uma árvore e você tá tentando curar ela. Ela não vai sair. Só se eu te farei mortas. Não, é. Exatamente. E mortas há mais de oito minutos, porque meu poder tem ressurreição até oito minutos. Então, eu não posso, assim, pescando um peixe. Vamos fazer acampamento, pescando um peixe. Eu tô lá esperando o peixe friar pra comer, porque ele posso cutucar nele e ele voltar. Sakura nunca pôde comer um peixinho fresco, cara. Ah, congelado, descongela, né? Passou o tempo. Beleza, agora. Bem, só vou adiantar algumas coisas aqui. Acabou o dia de aula. Vocês voltam pra outras casas de vocês. Descansam, dormem, etc e tal. Teoricamente, são dois testes por dia. No dia de hoje foi o teste de artes marciais pela manhã e o resgate à tarde. Vocês voltam pra casa, encontram seus parentes, descansam e tal. No dia seguinte, vocês voltam pra aula. E estão todos na classe, sim. E salário do Red. Bem. Muito bem, classe. Agora falta apenas mais um dia de treinamentos. Hoje faremos o controle de emoção, controle emocional e o combate. Pela manhã será o controle emocional. À tarde será o combate. Sigam-me. E ele vem aqui e risca o controle emocional. Falta apenas um, dois testes. E vocês vão com ele até uma parte mais isolada da escola e tal. E ele fala, bem, esse teste é feito individualmente, um por vez. Quem vai querer ir primeiro? Posso ir? Só entrar nessa porta. Eu vou lá. Beleza. Você abre a porta. É um corredor. É um corredor. Assim que você abre, a porta se fecha, sabe? Meio que ele tem aquelas coisas de fechar automaticamente. E no final do corredor tem uma outra porta. Você vai seguindo e você abre aquela porta. O que você vê é uma sala totalmente escura com apenas uma luz, sabe? Um spotlight em cima de uma cadeira de escola. PÁ! Iluminando a cadeira. Assim que você senta na cadeira, você ouve passos. Você se vira pra trás, a porta se fecha, tá tudo escuro, menos spotlight. E você vê alguém se pressionando a luz. Bom dia, Yuri. Como você está hoje? Bem. Deixa eu lhe explicar como funciona esse teste. Ele vai até você. Coloca uma folha sobre a mesa. Aqui está uma prova de matemática. O que você tem que fazer é basicamente acertar a prova. Ir bem nela. Porém, antes disso, eu vou usar minha Quilic em você para tentar deixar você em uma situação de descontrole emocional. Uma situação estressante. Vamos ver como você sai fazendo a prova nesse cenário. Ok? Ok, professor. Eu já estou pensando assim, tio. Uma situação mais estressante do que fazer uma prova de matemática. Ok. Man, fecha bem os olhos. Jurei. E ele vai com o dedinho assim e toca na sua testa. Quando ele toca, por um instante fica escuro. Tu não consegue enxergar mais nada. Você ouve aquele brilho de gota da água caindo, sabe? Pac. E quando você abre o olho novamente, você não está mais aqui. Você está em outro lugar. Você está caminhando em uma tranquila rua de uma cidade bastante bucólica, sabe? Uma cidade que não é Mustafa, uma cidade gigantesca, uma grande metrópole. Você está caminhando, caminhando, caminhando. Mas você não é o Jurei que nós conhecemos. Você é o Jurei com 9 anos de idade. Você está lá, bem mais jovem do que você hoje em dia, com seu tapa-olho e tal. Carregando nas costas uma mochila pesada, cheia de livros de escola. E na mão um caderno. Você está voltando da escola para o orfanato onde você mora. As memórias vão voltando você aos poucos, sabe? Você está se lembrando da situação, basicamente. Aos poucos, sabe? Você está se lembrando do que eu estou fazendo aqui, sabe? Você lembra? Estou voltando para a casa da escola para o orfanato e tal. Conforme você vai andando e tal. De repente você sente alguém puxando a sua mochila. Puxando assim, sabe? Tirando lá de você. Você vira para trás e você vê um grupo de garotos. Órfãos também. Pessoas que moram com você no orfanato. E assim que elas te veem, elas falam. Ha! Veja só! Se não é o filhote de criminoso. O que está fazendo aí? Roubou alguma coisa? Vamos usando a sua mochila. Você pega uma mochila e começa a abrir e revisar. Joga caderno para um lado, caderno para o outro, caderno para o lado, caderno para o outro. Ele pega uma caneta assim. Essa caneta que você pegou a onde, moleque? Você fica meio assustado assim. Não roubou. Você rouba de mim, né? Ela é minha, seu desgraçado. Vamos bater nele. Filho de vilão, vilão. Pau nele. E um dos garotos pega um pedaço de graveto no chão. Pega um pedaço de um taco de beisebol e tal. E vão para cima de você. Tentar te bater. Mas você começa a correr desesperado daí, sabe? Tentar fugir desesperado daí. Isso é só quick. Então você fica invisível. Vai para um lado, vai para o outro. Atravessa a parede e tal. E corre dele durante muito tempo, sabe? Uns dois. Você corre no desesperado dele. Põe da respiração. Até que você chega no que parece ser um local seguro. Um local onde você imagina que eles vão te encontrar. Um pequeno galpão abandonado. Você chega aí. Você usou sua cueca durante um tempo razoável. Você está perdendo fôlego já. Você não tem o fôlego que você tem hoje em dia. Você não é um cara que está no parceiro. Esse é um garoto que porventura consegue ficar invisível e imaterial por alguns instantes. Você senta aí no banquinho tentando recuperar o fôlego. Você meio que fecha os olhos. Quando você abre. Você vê aqueles três grãos de novo na sua frente. Achou que ia escapar moleque. Nós seguimos você. Sabíamos que você ia para cá. A gente sabe que você se esconde aqui quando você está querendo a gente. Vamos acabar com ele agora. Isso. Ele te dá um soco no rosto. Você cai no chão. Esse garoto com o graveto. Dá risada. Levanta o graveto. E vai na sua direção. Nesse momento. A câmera corta. E mostra a cena de fora. Sabe. Mostraria para ele ser galpambolonado. E barulhos de pancadas. De chutes. De soco. E risadas. Nesse momento. Você volta assim. Você está novamente. Naquela sala mal iluminada. Tem que fazer a prova. Nisso. O professor. Estava olhando para sua cara. Com um sorrisinho no rosto. Tira da sua testa. Então. A experiência foi muito desagradável. Você é sádico por acaso. Bem. É parte das minhas atribuições. Eu gostaria de saber o que você pensou. Infelizmente. Eu consigo decolá-lo. Pesadelo das pessoas. Mas não seria o que elas pensam. É um problema muito sério da minha queer. Que não acha? Bom. Se eu estivesse no seu lugar. Eu ficaria feliz de não conseguir ver. Mas. Foi uma memória do meu passado. Bem. Boa prova. Guilherme no relógio. Você tem 15 minutos. Rola. Will. Yurei. Ahn. Deixa eu achar isso. Espera aí. Caralho. Yurei. Você se mantém firme. Cara. Se mantém firme. Fecha o olho. Assim. Isso não vai afetar. Sabe. Você não pode afetar de maneira nenhuma. Você conseguiu absorver esse sentimento. Sem problema nenhum. Agora você tem que colar isso no médio 3 vezes. Essa é a parte difícil. É a parte difícil. Ai meu deus. Professor eu passei no teste Will. Eu só não sei a matéria. Você se mantém firme. Eu não quero. Cinco bala né. Ah. Rolei 3 vezes. Beleza. Cara. Você tirou ai. Um 3 na prova. Basicamente. Eu posso passar o 5 da outra prova pra cá. Pode. Você passa 15 minutos né. Tum. Taca o alarme. Professor vem. Vamos ver como você foi. Ele olha assim. As questões e tal. Hum. Patético. Certamente as memórias influenciaram demais. Não foi? Eu não sabia a matéria. Mas sim. Ah. As memórias em si. Eu acho que eu já meio que. Aprendi um pouco a lidar com elas. Bom. Eu vivo com elas. Todos os dias. Mas. Eu realmente preciso estudar mais. Bem. Desforce mais. Se não. Todo dia. Terá que experimentar uma dose. Do terror absoluto. Que é o nome da quirk dele. Obrigado professor. Como é que tranca a matrícula mesmo? Aliás. Absoluto tudo bem em português. Ultimente terror em inglês. Terror absoluto em português. Beleza. E. Você. Ele abre a porta novamente né. Saia pela porta de lá. Pode ir para o pátio. Você está dispensado. Até. A hora do almoço. Não encontre os colegas. Eles não podem saber. Como funciona o teste. Esse grito. É para deixar as pessoas. Um pouco mais nervosas. Ok professor. Eu. Só saio. E você sai no pátio né. Vocês estão lá na. No. No corredor né. Tem uma luzinha. Vermelha assim. Ocupada. Ela fica verde. Pum. E. Próximo. Eu vou. Beleza. Mesma coisa Peppa. Você abre a porta. É basicamente um corredor. Com uma porta na frente. A porta se fecha automaticamente. Você vai caminhando até a porta. Você abre. E você vê essa sala. Super mal iluminada. Tem apenas um spotlight. Em cima da carteira. E essa carteira. Vazia. E agora. Sente-se. Katsuro. A voz. Olha para trás. E está lá. O professor de matemática de vocês. Digamos que eu estou bastante curioso. Para saber como você sairá nesse teste. Você costumiu bem na minha matéria. Na última aula eu tentei dar uma nota baixa para todo mundo. Mas você conseguiu responder certo. E eu não pude fazer isso. Vamos ver se eu me vingo de você agora. Esse teste é bem simples. Eu vou te confrontar contra algum dos seus piores lembranças. E uma das vezes sobre essa pressão emocional. Você que apagia tão bem em matemática. Então você é fora da aula. Em aula normal. Sente-se. Eu me sento. Você se sente. Ele vai até você. Coloca o dedo na testa. Novamente. Eu estou de escuro. Puff. Você não enxerga nada. E depois de algum tempo. Meio que você volta. A enxergar. Você abre os olhos. E você se reconhece. Uma cena muito familiar. Você está. Na sua casa. No templo Anzai. Você sente o cheiro das árvores. Aí frescas. O cheiro do orvalho. O vento suave no seu rosto. O barulho dos sininhos. Que batem aí. Por conta do vento. Aqueles. Esqueci o nome disso. E. De repente. Você se olha. Para si. E você se reconhece. Como muito mais jovem. Você ainda é o Katsuro. Mais um Katsuro. Com quatro anos de idade. E você está aí. Brincando no pátio. Numa época que você não era gótico. Você andava de branco. Em roupas. Em roupas. Bonitas. Isso prova que o homem. Não nasce gótico. O mundo. Corrompe. Muito bom. E. Você olha para frente. E você vê. A sua irmãzinha. A Keiko. Com. Dois anos de idade. Ouuu. 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 E você está aí. Tipo. Brincando com. De montar uma casinha. Sabe. Um templinho japonês. E ela está lá. Com aquelas brincadeiras. De ficar apertando. Sabe. Apertando barulhinho. Faz barulho de animais. Ouuu. 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 Que você ouviu da sua mãe. Do seu pai. Isso pode ser um espírito maligno. E essa aura. Sai dela assim. Não sei o que o que ela está fazendo. Ela está ali apertando um botão. E está saindo essa aura dela. Uuuu. E cara. Você desespera. Você desespera totalmente. Assim sabe. E de repente. Você sente alguma coisa. Apertando. O seu pescoço. Envolvendo. O sua cabeça. Como se você ficasse com um saco na cabeça. Apertando assim sabe. Uuuu. Desesperadamente assim. Nisso. Você vê. O seu pai Correndo até você Katsuro, o que está vendo, Katsuro? E ele vai correndo até você Ele vai te segurar assim Katsuro, o que está vendo, Katsuro? E você, tipo, totalmente assim Sem ar e tal Você percebe que essa coisa que está apertando você Começa a apertar a mão do seu pai também, sabe? Não só a sua mão E cara Tipo Está uma cena muito bizarra, sabe? Sufocando, assim E você vê aquela aura saindo da queca Ela começa a chorar, assim Parece que fica essa aura em volta dela Você chorando, perdendo o ar Você está sufocado, seu pai com o braço apertado De repente Fica tudo escuro novamente Tudo se silencia Por alguns instantes Logo em sequência Você abre os olhos aos poucos A luz voltando aos seus olhos aos poucos E você está Numa cama do hospital Você acorda Você leva a mão no pescoço Sente que está um pouco vermelho ainda Sabe? Nada demais Você sai do lado E nessa cadeira do lado E nessa cadeira do lado Está seu pai sentado Mas um dos braços dele Está completamente destruído Lacerado por alguma coisa, sabe? Parece que foi apertado Tipo, muito forte Tipo, do ponto de quebrar os ossos E esmegalhar o braço Eu acho que eu só choro Tipo, você tem a realização de que Você foi acessar por isso De alguma forma E você volta assim E sai novamente Naquela sala E o professor chudeu da sua testa Sim Então Como foi a experiência Agradável? Pai louco Halloween Esse professor vai sair Daí triste Caralho Essa galera é boa Nossa Mano Deixa eu só Tô vendo chegar a minha vez Bem Aqui está a prova Quero ver se Depois de Ver essa cena Tão agradável Que eu lhe mostrei Você vai conseguir Ir bem nos testes Pode rolar Três ensino médios Tem mais cinco em cada Que foi fail Ah, mas o nove Ainda é um quatorze Cara Você tirou aí um set O quatorze Ele se errou Desse é quinze Basicamente Então Passa os quinze minutos Toca o O O professor volta Paga a prova Veja que fui afetado Então pela Pela situação Finalmente tira dez Na prova matemática Dessa vez não tirou Estou satisfeito Com isso Claro que eu fui afetado Você está maluco? Bem A porta está ali Sai e vai para o pátio Seu amigo Yurei já está lá Não conte para ninguém Os outros alunos O que aconteceu Conversa à vontade Com o Yurei Tem que descobrir O que ele sonhou Quero saber Quero muito saber O que ele sonhou Foi mal aí Mas só conta O que eu vi Para um psicólogo Gente Você tem que virar coach Pelo amor de Deus É uma pena Que nós temos um psicólogo Na escola Talvez Contratarmos aquele Antigo vilão De noção Quem sabe Mas Imagino que esse cara Deve se divertir muito Nos bares Com os outros professores Contando suas histórias Você sai Sabe que um cara Desse tem amigo Não tem E você sai Para o pátio Encontro do Yurei lá Depois do próximo jogo Vocês conversam Entre vocês A luz normalmente Fica verde Com o sinal de próximo Daí A Kyoko E a Sakura Se encarando Eu vou então Boa sorte Que ouve Desejando Boa sorte Eu tenho até medo Agora É uma demônica A cara Vocês ouvem Chorando de vez em quando Do outro lado Sabe Quando os alunos Foram também Vocês não são os únicos Vocês ouvem Todo mundo fazendo Você vê os alunos Chorando de vez em quando Uns gritos histéricos Sabe Umas cenas assim Vocês ouvem A Tzu falando Devolva minha sopa Coisas assim Sabe Cenas Biches E Você chega lá Kyoko Você passa pelas duas portas Você entra na carteira Vê o professor de matemática E fala Kyoko Kyokinha No meu coração É você A aluna Que nunca Prestou as minhas aulas Ficou ouvindo música E me ignorando Acha que eu não vejo Talvez Um pouco Bem chegou a hora Da minha vingança Quer dizer A minha primeira vingança A segunda será A segunda e definitiva Será Na prova final E ele põe o dedo Na sua testa Sabe É como se ele enfiesse O dedo no copo d'água Tirasse Sabe Tivesse uma gota d'água E caísse Quando isso acontece Você fecha o olho E é tudo escuro E quando você abre novamente Você não está mais Na sala de aula Você está No metrô Tipo Você sabe Que você estava viajando Com seus colegas de escola Você está No ginásio agora E você se olha Assim Pelo retrovisor E você se reconhece A Kyoko Como é a Kyoko hoje em dia É uma versão Um pouco mais nova dela É a Kyoko Com 11 anos de idade Que por alguma razão estranha Usa a mesma roupa que hoje É isso Não vem ao caso É a Kyoko Cozinha de idade Você está sentado no metrô E tem uma pequena mala Do seu lado Você acabou de voltar Numa viagem Que você viajava Com seus colegas de escola Para a competição do coral Você faz parte da escola Você está sentado no metrô Numa boa Voltando para a sua casa Com aquele sentimento Sabe De estar meio home sick Sabe Ficou um tempo todo Um tempo Ficou fora de casa Você está finalmente Na casa Com aquela vontade De rever seus pais Rever seu avô E tal Quando de repente Seu celular toca Tá vendo Tá vendo? Você ouve Pelo telefone Alô Kyoko É o seu pai O que foi? O seu avô Ele está hospitalizado Venha para o hospital De Mustafa agora Ele quer ver você Vamos Venha rápido Você nunca viu O seu pai desesperado Antes Kyoko O seu pai É o pessoal Mais calado Do mundo Que você conhece Né? Cara Ficou Agoniada Fico batendo Na porta Esperando O metrô Parar lá Tem que fazer Tem que esperar E correr Para o hospital Beleza Abre a porta Do metrô Você sai correndo Chama um táxi Um Uber E vai Em direção Ao hospital Espera Você chega lá Fala com as enfermeiras E tal Até que você chega Nessa sala de espera Aqui Do seu lado Você sabe E aí estão O seu pai Com a sua mãe É a sua mãe Só O seu pai Não está aí A sua mãe Tá com lágrimas Dos olhos Kyoko Minha filha A gente abraça Sim Kyoko O seu avô Kyoko Ele foi assaltado Kyoko Só que ele reagiu Ao assalto E os bandidos Os bandidos Os os atacaram Não Mas Ele vai ficar legal Né? Ele está passando Por cirurgia Agora Daqui a pouco Poderemos vê-lo Eu acho Não Isso não está acontecendo Calma minha filha Tudo vai correr bem Vocês se sentam Aí Na terra do hospital E mostram Aquelas cenas Sabe De tempo passando Rapidamente Sabe O primeiro Passando Pessoas passando Vocês mudando de lado Leando revistas Até que Algumas horas depois O seu pai Vai até vocês E fala Kyoko Seu avô Está acordado Ele quer falar Com você Venha Tá Entrando E você vai Até um quarto Na Do hotel Do hotel Não Hospital E Deitado nessa cama Você vê Um senhor de idade Que você conhece Tem um certo Aparece o por Seu avô Conhecido como Hideki Yujisan Yujisan E ele está Lá Deitado Assim Muito Fraquinho Ele abre os olhos Que louco Que louco Minha netinha Ele se levanta Assim com muita dificuldade Venha Venha Estava Estava chegando Eu ia te dar um presente Minha querida netinha Ali em cima Da mesa Aquela caixa Pode pegar Eu vou até a caixa Pega a caixa Eu estava levando Para você Minha querida netinha Era um presente Para você Os banheiros Queriam pegar De mim Mas eu não deixei Era um presente Para você Pode abrir Tá Quando ela abre Ela vê o O violino Que era Da avó E Ela Fica emocionada Começa a escorrer O lagro Você Você poderia Ia tocar Aquela música Para mim Kyoko Ela Claro Você Pega A vareta Do violino E começa Coloca o violino No pescoço Igual os violinos Fazem E começa a tocar Uma doce melodia Seu avô Deita Assim Fecha os olhos Começa a ouvir Bonito Quando ele Lembrava E cara Está tocando Está tocando De repente O O Anny O O O Car O Mudador de Ele começa a ficar desesperado Ele começa a ficar louco E tipo Muta-se a cena Sabe Se houver apenas O seu violino tocando E o O monitor cardíaco Entra médico Entra enfermeira Seus pais chorando É só fazer massagem cardíaca Nele Pá 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 Sabe Todo mundo muda a cena, tem apenas o violino E o monitor cardíaco Até que o monitor cardíaco Vira apenas uma linha Eu fico chorando lá Tipo, sabe Que parou e morreu Escorreu na lágrima E continuou tocando, mas Tipo, eu fico chorando E nisso Você acorda Com os olhos acrimejando Na sala de aula O professor, olha assim Olha, consegui tirar lágrimas de alguém Fiz meu dia Rola o Will Caralho Tipo, ai, muito obrigado Eu consegui ver meu avô mais uma vez Obrigado Prazer, essa memória Eita, que bosta Será que eu Será que eu Desenvolvino a habilidade do meu poder? O que eu to fazendo aqui? Vem Faça o teste, ai Coloca a prova aqui, droga Nossa, mano, é que eu que é ruim Meu, mano Meu Deus Yoko, você tirou um 3 Na prova Ah, tamo junto Tamo junto Aí, com o Yoko Tamo junto Tipo, assim Para sair da voz Só não sem matéria mesmo Acho que não precisava nem dele, sabe Foi só colocar a prova lá A gente tava ferrado Ele olha assim Hum Bem, pode ir lá fora Com seus coleguinhas E, novamente A porta A luz do Ocupado Que era vermelha Ficava verde E Sakura Sobrou você e mais uma galerinha Eu tô chorando antes já Eu antes chorando na sala Você chega aí Passa pelas portas e tal E vê o professor de matemática de vocês E ele fala Sakura, Sakura, Sakura Sente-se na cadeira Eu vou tocar a sua testa E trazer memórias desconcertantes E depois disso Você fará uma prova de matemática Lindo, não é? Esse é o pior dia da minha vida Bem, espero que no futuro Eu possa te lembrar dele Como é o Kirk, então Sente-se Eu sentei É recursivo, né? Você se lembra do dia Que você se lembra da sua Exatamente É recursivo E você senta É lá Toca na sua testa Normalmente, como se você Fiesse um dedo no copo d'água Levantasse Lívia-se uma água Uma gota d'água No dedo dele Pingasse na água Pá Aquelas ondas Tudo ficasse turvo Sua visão se escurece E quando abre novamente Você está Dormindo No seu quarto Mas você Não é mais a Sakura De hoje em dia Você É a Sakura Com nove anos de idade Quarto bonito, hein? E você acorda Sente um choriste De fumaça, sabe? Um certo calor Vindo da porta do seu quarto E tal Eu acordo e tipo Olho O que que está acontecendo Tento tapar Nariz Sei lá Cara, você percebe Que está entrando fumaça Pela porta do seu quarto Tem todos os vãozinhos E tal E está um calor insuportável E está um calor insuportável E não Estou ouvindo som Barulho Alarme Alguma coisa Coisa quebrando Por enquanto Por enquanto não Eu vou Vou tentar sair do quarto Beleza Assim que você abre a porta Do seu quarto O seu quarto tem isolamento acústico Assim que você abre a porta Do seu quarto Você entra em uma cena De caos Assim, sabe? Tipo A sua casa Que você mora Está em chamas Tem coisas quebrando Coisas caindo Para lá e para cá Você ouve gritos Ouve pessoas usando golpes Atrás de explosões Barreiras Pessoas gritando de dor Socorro Cara, você está olhando Essa cena E nesse momento O candelabro cai Em cima De dois funcionários Da casa E duas pessoas Trabalham aí Uma maid E um butler E eles caem assim Ah, socorro Socorro Você está na escada Assim, vendo essa cena Eu estou me beliscando Na escada Não estou acordando Não Bom Eu grito Keiko-san Me tio Eu desço Correndo E tento, sei lá Puxar o candelabro Não sei Cara, o candelabro é muito pesado Você não consegue tirar Ah, socorro Socorro Quando você olha Você percebe Que o candelabro Meio que cortou A perna Desse moço aí Sabe Tipo De um dois praticamente Tem um chapim de pele E músculos Alguém me ajuda Cara, isso Houve gritos Você vê parentes Lutando Brigando Jogando poder E sabe Tipo Ninguém prestou atenção A nada É um caos total Eu vou Eu vou tentar Meio desesperada Puxar Meter a mão ali Puxar a perna Não sei E olhando para o outro lado E Cara Espero que isso funcione Tentar bater no moço Não sei Ele grita de dor Porque é uma coisa dolorida Até caramba Você está ligando a perna De volta Mas parece que você consegue Sabe Você fica cansada Mas parece que você consegue Ligar a perna De volta A moça A moça Aí do lado Porém Ela está com o peito Todo esmagado Pelos destroços Sabe Tipo Amassou a caixa torácica dela Me ajuda Me ajuda A tirar ela daqui Me ajuda Ela está Sangrando pelos narinos E pelos olhos Socorro Me ajuda O moço se levanta Assim com a perna Remendada Para você Vamos já puxar ela Sabe Vamos Vamos Você puxa ela Na sua frente Cara Tipo Está tudo esmagado O peito dela Sabe Todo esmagado O negócio que eu encheio nela Socorro Me desculpa Me desculpa Eu tento bater nela Mas tipo Eu não sei se eu consigo ajudar Você bate assim Você dá umas curadinhas nela Você não acha que ela não é feito Você acha que o estágulo dela é muito grande Para ele seja além das suas capacidades atuais Você não é a sacra hoje em dia Você não é uma pessoa que tornou para ser herói Uma pessoa que sabe Quase que a totalição dos seus poderes Você é uma garotinha Amedrontada Tentando salvar essa moça Com tudo que você pode E você está socando Ela desesperada Desesperada Quando de repente Você errou uma voz familiar Em meio a esse caos Que apesar de tudo Tipo De toda essa situação Te acaba um pouco Ela fala Sakura Você pode me ajudar Sakura Você ira para trás E você vê O seu primo mais velho O Junichi Carregando nos colos dele O primo mais novo O Nobu Que está desacordada Desacordado Junichi Junichi Ela não está acordando Eu acho que Que talvez Ela Ela Não sei se ela Está em volta Sakura Ela está muito machucada Eu vou tentar Salvá-la Enquanto isso Você pode tentar Salvar O O meu irmão Ele está Deve ser machucado Também Eu tento Tipo Eu olho para a minha mão Só tem sangue Eu vou tentar Limpar no vestido Não sei Limpar uma mão Na outra E eu tento Não sei Bater no Nobu E você fica batendo Nobu Nobu A moça Não está acordando Cadê minha mãe Eu não sei Está tudo caótico Aqui Nesse momento Você ouve um barulho De alguma coisa Tombando no chão Se vira para trás E você vê O Junichi Caído no chão Sangue saindo Por todas as partes Do corpo dele Orelha Olho Boca Nariz Acho que eu ponho ela Se alguém não me empurrar Ela não vai conseguir Fazer nada não Nesse momento Com você Estática Congelando Você volta Para a sala de aula E rola um Will Para tirar um número bom E Não ser afetado Para a lembrança Caio não chama Caio não chama Uuuu Alguém não passou Tipo Você volta da cena Você está Tipo Muito terrorizada Sabe Você não consegue pensar Se está na direita Está tremendo Sabe Totalmente Desamparada Você está Com menos cinco Em todos os testes Cara Eu levanto da cadeira E vou procurar Cadê meu primo Eu ainda acho Que eu estou lá O professor Acalme-se Acalme-se Não aconteceu nada Agora Aconteceu sim Você apenas Saia me vendo Na minha hora Do passado Agora Você tem que fazer Uma prova Ele coloca A prova Você está na mesa Você tem Quinze minutos E ele senta Na tua cadeira Qual que é Seu problema Bem Meu problema É que os alunos Me obedecem Faça a prova Sakura Ele está com Um sorrisinho Maligno no rosto Cara Eu não sei Se eu consigo Pegar na porra Do lápis Mas Vamos lá tentar Você está tremendo Assim Desesperada Você tem que fazer Cinco testes Quatro Olha Você conseguiu fazer Sakura Você tirou sete Eu quero agradecer Aos espíritos Que vieram minha mão Que não fui eu Fazendo essa prova Se eu tivesse errado Mais um pouco Você ficava paralisada Você não conseguia fazer nada Você nunca ficava paralisada Eu só conseguia passar Com dois graus Você consegue fazer a prova Tipo Primeiro você comece Trevendo muito Primeiro é muito difícil Mas depois de uns Cinco minutos Você para Respira Se concentra Acalma um pouco E consegue fazer O resto da prova Cara Sinceramente Eu acho que foi Bem o contrário Assim Eu não vi o que Eu estava fazendo E por isso eu passei O professor olha Meio revoltado Que droga Os alunos que passam Vão mal Os alunos que não passam Vão bem Pro pátio Sakura Pro pátio Eu vou embora Eu vou correndo Eu posso ir embora Para a minha casa Existe mais Mais tardes A tarde Você pode A gente se acalmar Ir para a diretoria Abraçar o Hiroito Não Não quero abraçar o Hiroito Eu quero Eu quero me treinar No quarto Eu quero abraçar O Hiroito Ele está lá fora Todo mundo No coletivo Depois desse teste Todo mundo Abraçando o Hiroito No coletivo Eu vou correr Para a enfermaria E vou ficar lá Até o próximo teste Escondida Debaixo De um bunker De coberta Beleza Então a Sakura Está na enfermaria Escondida O resto de vocês Está no pátio Que eu estou no banheiro Que eu estou no banheiro Escondida também Mas Paramos por aqui Devido Ao adiantado da hora E porque eu tenho Que fazer o teste Do Hiroito Depois No próximo episódio Vai começar com o teste dele Mas Paramos por aqui Muito obrigado A todo mundo Que nos acompanhou hoje Agradecer aqui O pessoal Que nos viu hoje Obrigado Ao Angel Baradoc Ao Antrax Que é o Travando com a gente Ao Augustelos Ao Brod21 Café com Mel Gablo Galim Fredir Marcelo Zanfins Pinheiro Bruno MG Sopoki Shooting Bear E Vinicismo Muito obrigado Pessoal Continuamos oportunamente E O próximo episódio Já começa com a cena Equivalente ao Hiroshi Que não veio hoje E Por enquanto é só Desculpe a As cenas Tágicas Aí E Plus Ultra Plus Ultra Valeu gente Boa noite Plus Ultra Valeu galera Boa noite Boa noite No dia de hoje A gente descobriu Que o verdadeiro vilão É matemática É Estalou pouco Boa noite Boa noite Boa noite